Muito boa noite guardiões, vamos começar o episódio 66, agora falta apenas um, de Hell's Rebels, nossa campanha de preferir RPG, em que os jogadores são rebeldes, atualmente estão em uma floresta tentando enfrentar algumas bruxas do clima. Meu nome é Caio e estou conduzindo eles frente a essa floresta perigosa e úmida, vamos começar a seguir nos jogadores, começando aqui por cima, do meu lado esquerdo, nós temos o Fael, jogando com o Elward. E aí pessoal, se o Fael está jogando com o Elward, vamos ver se a gente consegue enfrentar essas bruxas, ver se a gente acha elas e resolve todos esses conflitos que estão acontecendo na floresta. Logo abaixo dele, uma das poucas pessoas que estão protegidas contra a chuva, a Nina, jogada pelo Fox. E aí pessoal, aqui jogando com o Fox, jogando com o Banina, duplamente protegido contra a água, afinal ela é do elemento dela e ainda tem o chapeuzinho. Depois nós temos o Costella jogando com o Ruger. Eu sou o Costella jogando com o Ruger, vamos continuar com suas missões. Depois o Peppa, outra pessoa preparada para o dia chuvoso, jogando com o Peppa, olha só que coincidência. E aí galera, aqui é o Peppa, jogando com o Peppa, já protegido, com capuz de chuva e tudo, e bora lá ver o que essas bruxas têm que oferecer. Depois nós temos a Amber, jogada pelo Gnomo, com sua barriga imensa. Boa noite pessoal, aqui é o Gnomo jogando com a Amber, e vamos ver né, quem sai na chuva é para se molhar né, vamos ver o que sai disso aí. E por fim nós temos o Caio jogando com o Anão Tordek. E aí pessoal, aqui é o Ricardo, mas façam perguntas primeiro antes de bater nos outros. É aquela negócio né, bata antes de entrar, agora é pergunta antes de bater, tem essas questões essenciais. Cara, e vocês estão seguindo a Soumétria? Que é essa criatura aqui, sou um mestre, não sou um mestre. É uma Strix, não é uma Arpia, apesar de algumas confusões aí, é uma Strix, não é uma Arpia, são criaturas diferentes. E ela é a líder da Vila das Strix aqui perto, que eu não vou lembrar o nome, porque o nome é muito difícil de pronunciar. O nome daquilo é... O nome deles é... Cadê o nome, aparece? Era Kiki alguma coisa. É... Kitakisatikas. Kitikasitikas. É Kitikasitikas, o nome da Vila que ela... Que ela é líder né, e ela está levando vocês até as Strix, até as bruxas, que teoricamente brigam com as Strix pela dominância aqui da região. Pelo que vocês conheceram, essas bruxas elas se lembram de crianças, no caso de crianças Strix, elas comem todos os passarinhos figatinhos. E a Vila está sendo levada quase a extinção por conta disso. Desesperada, ela busca a ajuda dos seus antigos inimigos, que são os humanos, para ir atrás das bruxas. E está guiando vocês até a região norte, da floresta do Rovonel, para tentar infundir essas bruxas. Assim que vocês levantaram o voo, está todo mundo voando né, tipo, eu acho que ela está voando com as próprias asas, a Amber, com as suas asas angelicais, também está voando. O Eloy tem umas asas da armadura deles que está voando. A Nina e o Peppa estão voando com... Ahn... O Vanderfly, né Peppa? Isso. A Nina está nos braços da Amber, se não me engano. Isso. Quando chegar mais perto, aí ela vai pular na vassourinha, mas por enquanto estou com ele. Como você está voando mesmo, Rogar? Eu tenho, eu posso usar a magia. Ele está usando a volante fly também. E a Amber está voando com as suas asas angelicais, e o Tordech num tapetinho voador. Como você voa, Eloyard? É... A Cloak. É um item especial chamado... É... Ah, lembrei, lembrei, lembrei. É. Deixa eu ver aqui o nome certinho, mas é Flying Wings, alguma coisa assim. Beleza, você tem uma capa, né, que quando você solta a capa pra cima, ela está na forma de asas e está voando. Então todos vocês voando em direção ao centro dessa chuva. Conforme vocês vão se aproximando cada vez mais de onde deveria ser o acampamento das bruxas, a chuva vem se tornando cada vez mais e mais forte. Mais e mais forte. Cara, o vento está muito forte, está caindo o raio o tempo todo aí. Por conta disso, é... Eu vou rolar um alto ou baixo, alguns alto ou baixo pra vocês aqui, beleza? Eu vou rolar cinco alto ou baixo. Então, é seis. Cada um de vocês escolhe um alto ou baixo. Vai, alto ou baixo. Ah, alto. Beleza. Tordech, alto ou baixo? Baixo. Ember, alto ou baixo? Eu quero baixo. Porra? É, alto ou baixo? Alto ou baixo? Minha, alto ou baixo? Baixo. Rogan, alto ou baixo? Última chance. Ai, que do caralho! Só não proroga. Pra compensar. Vocês vão andando, e conforme vocês vão andando, eventualmente caem raios. Mas os raios acertam a floresta, acertam quantas instantes de vocês. Quando vocês estão muito próximos do local, um raio pega direito onde vocês estão. Um Eluard, dois Tordech, três Ember, quatro Peppa, cinco Nina, seis Hogar, sete Solmetria. É o Peppa, né? Que é o quatro? Ó, eu pensei que o Hogar ia ser o para-raio. Peppa, quando vocês estão caminhando, um raio caiu eletariamente em cima de você. Rola reflexos. Bom, é o meu primeiro D20 do dia. Isso, ainda vem que você é surtudo. Boa! Tá uma metade disso aí. 18. Vocês estão andando assim, tipo, voando, na verdade, sobre essa chuva. Quando de repente cai um raio no Peppa. Mais efeito de raio aí, Fah. Aproveita que você tem ele, olha. Pode usar. Ok, não estava preparado para isso, mas... E cara, em Cezinho, o Peppa está andando um raio. Ele consegue pular para o lado, como traz uma árvore, assim, quando você está voando. Mas vocês percebem que ele está com uma somacinha saindo dele, já muscadinho. Ah, tá tudo bem? Eu faço um joinha para o Peppa, assim. É melhor a gente rolar. De nada, então. De nada. E vocês continuam voando, 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 voando. Está começando a escurecer. O peppa está assim. A noite é alta, a noitinha. Mas uma coisa começa, tipo, a atrapalhar vocês. O vento está muito forte. Tão forte que vocês não conseguem mais voar, assim, sabe? É quase impossível de bater as asas para avançar voando. É muito difícil. A posição do Hogar, que consegue voar de boa nesse vento, por ele ser grande. Os demais estão sofrendo para conseguir voar. As suas metas, assim, já chamam vocês. Vamos pousar! Vamos pousar! Vamos pousar, né? Ok. Vocês pousam, assim, perto de uma árvore, assim. Dizem as copas delas sendo jogadas para trás, contra a força do vento. E ela fala. É só seguir reto para chegar até a capa das bruxas. Eu não consigo voar até lá. O vento está muito forte. Se cuide. Nós vamos seguir daqui. Eu ficarei por aqui. Se a chuva piorar, eu vou até vocês. Se não, eu guardarei aqui. Eu sou inútil nesse amendaval. Obrigado por nos guiar. Pela força do vento, gente. Vocês sabem que é quase impossível de usar arco e flecha. De forma de longa distância. Que bom que o nosso grupo não ganha, né? Ela usava, né? A sua maestra. Está muito forte o vento. E para vocês conseguirem andar em direção. Ao vento, vocês têm que fazer um TF de força DC-10. Para conseguir andar. Ela matou a do lado agora. Para voar, é um Fly DC-20. Mas como não está chovendo, ventando muito. Tem menos 8 em todos os testes de Fly. Então, em outras palavras, é um Fly DC-28. Pô, eu quero ir voando. Você consegue? Aham, tem 23 de Fly. A lembra é conseguir voar. A Ember consegue voar. Eu devo ter uns menos 10. Eu vou ali. Eu vou fazendo aquela força. E vocês veem a Ember. Não é que você faz força para voar. É que você é habilidosa em voar. Você consegue despedirar das... É porque assim, como eu sou cego. Eu vou... Eu tenho uma sensibilidade maior. E aí eu vou planando. Como uma linda coruja. Então, tirando o Hogar e a Ember, que conseguem voar de boa nesse Vendaval. O resto de vocês, eu tenho que ir andando. Bizarramente. É mais fácil para eu ir voando, Caio. É mais fácil você voando, quanto você tem de força. Ô, Rox. Ô, Rox. Isso, eu errei o mestre. Ô, Caio. Eu queria... Não sei se dá. Mas eu queria ver se eu conseguia fazer um... Tipo um aid para o pessoal que está voando atrás. Sabe? Tipo, fazer uma formação igual de passarinho. Que faz aquela formação de punha. E aí... Cara, eu acho... Eu acho que talvez você não consiga fazer exatamente isso. O Hogar consegue dar um bônus. Porque ele... Olha o vácuo que ele ocupa, né? Então, se vocês não varem atrás do Hogar, tem um bônus aí. Acho que eu vou voando atrás do Hogar. O que eu posso fazer, eu posso... Dá para a gente criar Wall of Force no ar, assim, e sustentando ele? Não, Wall of Force tem que estar encorado em alguma superfície. Tem que estar encorado, né? Se não, eu criava um e ia tancando o vento. Beleza. Então, como vocês vão fazer? O Hogar consegue voar de boa. Alguém consegue voar atrás dele. Uma boa também. Ó, eu não consigo voar de boa. Eu só tenho um tapete e... Um... Menos oito de penalidade de quase armadura. Tipo, meu Fly é dezenove. Não é tão de boa assim, mas é melhor do que o meu set de força. Mas você tem a magia... É a magia Fly? Não. É... Eu ganho... Asas que me dão... É... Possibilidade de voar com uma velocidade de 60 feet. É, entendi. É porque a magia Fly dá bônus. Tipo, a Nina, com a magia, ela sobe pra 26 de Fly. Cacete. Eu já tô contando os bônus da... A Garcia tem ainda também. Ele dá mais 5 de bônus. Mas já tô contando. Você, a Nina, participava dos campeonatos do Harry Potter. Eu realmente não achei que fosse precisar a magia de 19 de Fly. Beleza. Você consegue voar ainda, Peppa? Ou você está... A magia Fly dá mais metade do bônus, viu? É, então. Mais 7. Só que o meu com mais 7 vai pra mais 9. Eu tenho problema tanto voando quanto a pé. Cara, a questão é... Quanto tempo a gente vai levar pra chegar lá? Porque se for usar magia Fly, tipo, talvez a gente não chegue a tempo. A gente vai ter horas ou minutos pra chegar? Overland Fly também é metade do Castor Level. Então tá suça. Daqui pra frente, alguns minutos. Então, porque uma coisa que pode fazer também é a galera ir seguindo... Ou ficar parada aqui. E aí depois eu e o Hogar voltam e buscam quem ficar pra trás, entendeu? O problema é ficar tomando raio também. O Hogar pega o Peppa na carga mínima, não é não? É. Também é uma possibilidade. Só pega aqui no bracinho e já foi. A pé levaria quanto tempo, Kai? Desculpa, eu não te ouvi, Hogar? A pé levaria quanto tempo? A pé levaria uns 10 minutos. O ano, uns 5. Tá próximo daqui. Cara, vamos todo mundo andando daí. Pelo menos eu posso ir ajudando o Eluard e o Peppa. Pode ser. Pode ser também. Eu vou nas costas do Hogar. Beleza. Então... O Hogar abriu no caminho. No caminho. Ah, você quer voar no Ember? A Ember e a Nina podem voar de boa se elas quiserem. Beleza. A Nina vai voando mesmo. Então a formação é... Ainda tem o heroísmo. Ela sobe pra 28 de fly. Isso é doido. Então a Nina pega a vassourinha mágica dela. Muta na vassoura. Tá próxima de lá agora. A Ember tá voando com as suas asas. Mas o Thor daqui conseguia andar sozinho sem muitos problemas. E o Peppa... O Peppa e o... O Hogar tá levando o Peppa e o Eluard. Basicamente. Eu e o Eluard estamos indo assim. Exatamente. Porque eu tô levando a Nina, né? Então, tipo... A Nina... A Nina consegue de boa. A Nina agora tá voando pro cota própria. Agora que chegou perto, ela conseguiu a fly. Só que o dela não durou tanto tempo assim. Mas, cara. E já que a gente vai chegar lá, tipo, em alguns minutos, pelo que você falou. Ah, eu vou tomar uma poção de heroísmo também. Beleza. Se buffa, hein? Sim. Tome as poções. Assim que você abre a poção de heroísmo, Fael. A rolha sai voando. Eu só preciso do líquido. Você bebe a poção de heroísmo com um pouco de água da chua. Ao mesmo tempo. Delícia. Delícia. Mas alguém vai querer fazer alguma coisa? Toma uma poção de Dark Vision só pro desencargo de consciência. Eu tenho poção de heroísmo sobrando, se alguém quiser. Tô ativando o Divinibond. E é isso. Divinibond é quanto tempo? Minutos? Minuto por nível. Beleza. Tranquilo. Ok. Só uma coisa que você não coloquei no lugar errado. Cara, e vocês vão andando, vão andando, vão andando. Tirando a Nini e a Emba que estão voando. Até que vocês chegam próximo. Vocês conseguem ver assim, da onde vem esse vento. É como se fosse, sei lá, um ventilador, né? E todo esse vento vem dessa região, basicamente. E vocês veem uma pequena casa de madeira, onde é o centro de todo esse vento. Cara, assim que vocês chegam aí, vocês separam numa escultura. Aqui. Ela é feita de ossos. Totalmente de ossos, assim. Tipo, vários ossos pequenos que juntos formam uma coisa maior. Esses ossos, eles têm a seguinte aparência. Deixa eu só achar aqui. Cadê? Não estava organizado isso aqui. Aqui. Quem tem religião, reconhece na hora. Isso aqui é uma representação de Ruvagugi. Que é um deus monstruoso. E tipo, só que feito de ossos. E assim que vocês chegam aqui, esses ossos começam a se mexer. Se animar. E vamos pra cima de vocês. Rolem iniciativa. Um dos golem. Um dos golem. Caralho, velho. Kai, uma dúvida. Você falou, esses ossos é só um golem, né? Ou tem mais de um? É só um, é que são vários ossos formam esse golem, né? Ah, tá. Não, é que é que é melhor perguntar. A música talvez seja bom aumentar ela, que ela está bem mais baixa com o som. É que eu até pensava de estar forte. Ah, tá. Beleza. Primeiro agir é você. Eluard. Agora você tem que agir por conta própria, tá? Não, tudo bem. Cara, vou passar a menção. Vou deixar, passar a menção não, vou deixar pra agir depois do roga. Sua vez, Amber. Ah, detalhe, gente. O chão aí nessa região, ele é um deep bog. Tipo, é um chão muito difícil de andar. Tipo, vocês gastam quatro movimentos pra dar um passo aí. A gente consegue voar ainda naquela penalidade? Tirando o Huger. Sim, tirando o Huger. O Huger consegue andar de boa, porque ele é grande. Pra ele é só dois quadrados, na verdade. Pro Huger é um lava-pé, né? É um treinite normal pro Huger, sabe? Pra o resto de vocês é quatro quadrados pra andar aí. Tem outras penalidades, mas essa é mais relevante. Tá, é um pântano, você falou isso? É um pântano. Pântano profundo. Tá, eu posso voar, né? Pode. Tá, então... Eu nem pouso, né? Agir depois do Peppa. Eu nem pouso. É... Então eu vou agir depois do Peppa. Sua vez, Peppa. Pois corra, menina, corra. E corram vocês também. Uh, hast. Huuu, haste. Deixa eu ver uma coisa aqui, Peppa. Eu tava com saudade desse buff. Deixa eu ver uma coisa aqui... Huitos anos. Peppa, a sua magia falhou. Eita. Eiva. Isso, cara, você não consegue constar magia por causa da tempestade. Você distrai e perde a magia. É um treinite de concentration, tá? Ah, não, você tem mais 24 de concentration, peraí. Ok, esquece. Falei. Achei que perdi quanto foi o roll. Peraí. E quanto foi o roll ou você não rolou? Ahn, não rolou. Ele não rola automaticamente. Peraí que eu rolo aqui. O roll é pra mim? Eu acho que o vídeo que eu tava era o roll. O que pode ser passar? Ou descer abaixo? De embaixo. Vou ver o que eu quero. 37. Ah, é difícil. É difícil que eu gera magia aqui por causa do vento, da tempestade e tal. É muito, tipo, complicado de pensar aqui. Mas você se concentra mesmo no meio da tempestade e sua voz sobrepõe ao rujo dos trovões e a barilho do vento por alguns instantes. Enquanto você conjura a Fly. Fly não. Haste. E tá todo mundo rapidinho. Vou ligar aqui. Tô bom. Eita, eu sei, a da Nina está cada vez maior. Eu quero fazer o seguinte. O relógio que eu vejo. Caio. Diga. Esse bicho deve ter reach, né? Você não rolou um knowledge pra nós aí, Peppa? Uh, eu rolo. Até porque essa porcaria é um golem. É bom rolar mesmo porque vai ter todo um bagaço de magia diferente. Pode usar e não pode usar. A gente ainda não encontrou a... É, foi baixo. Porque nem o seio do dado. 33. Pode dar um help? Não sei se pode. Não. Cada um precisa tentar no seu turno depois. É que a Amber não pode, né? É, verdade. A Amber não pode. Que isso. Só vocês gritarem. É um golem de osso. O Peppa pode fazer isso. Pode dizer, olha, é tal coisa. Porque o Peppa sabe o que é, né? Uhum. É, ué. Beleza. 33. Será que é um golem de osso? 33. Cara, essa criatura... Ele tem resistência contra 5 barra da Mantine, né? Uhum. Assim como todos os outros tipos de golem. Ele é resistência à magia. Entretanto, algumas magias fazem efeito nele. Vocês sabem que magias de cura... Que curem criaturas vivas deixam o golem mais lento. Por um tempo. Uhum. Uhum. Tem outras coisas aqui, né? Mas você não descobriu tanto o suficiente pra saber mais delas. Ele é capaz também... De criar uma prisão feita de osso sobre alguém. Tipo, ele joga um pouco dos seus ossos às pessoas e cria uma prisão com ela. Temático, ele. Uhum. Ele é muito necromancy do Diablos 2. Sim. Sua vez, Zember. Tá. Então... O que que não pode usar contra ele, gente? Desculpa. Nenhuma magia. Quanto magia que tem extra existe se não funciona contra ele? Você pode puxar um buraco. Tem extra existe se não funciona. Uhum. Tá. É, se bem que ele é huge, né? Ele não cabe dentro do buraco. Ele é huge. Ah, e esse golem de ossos é um golem de ossos gigante, tá? O golem de ossos é um pouco menor que isso. É... Esses bichos é bom, é mal, como é que é? É nada. É neutro. Neutro, é golem. Ele é tudo pra ferrar uma bruxa. Uhum. Né? Ele é tudo pra ferrar todo mundo, né, meu amigo? Né. Não sei nem o que que eu uso contra esse cara aqui. Ele virou num golem que ferra a bruxa protegendo a bruxa. Mas essa é a pegada, né? Verdade, Atendo. Bom, eu vou ir até lá, Caio, e eu vou bater nele. Obrigado, mãe. Gratidão. Peraí que... Tá voando, né? Quanto é seu fly mesmo, Ember? 60 feet, tenho 23 de skill. Rola, fly. Peraí, desculpa, fui. Tomei um gank aqui. Ui! Cadê meu fly? Tá certo? Você consegue voar, você te dá uma piruleta no ar, assim, e vai até o golem. Tá. Eu vou bater normal. Você vai ter a nossa capacidade, tá? Tá. Vou ver o que que eu vou pegar de Magos Arcana aqui. Não, ainda. Cuidado. Beleza, 26 a gente pega, imagina, o meu, né? Né. Acho que tá bem perto. Eu vou ver o que eu vou usar aqui. Porque eu... A gente, né? A gente, quando a gente só... A gente tem uma coisa que a gente usa, né? Aí depois a gente não usa essas coisas. Sei lá, família. A Ember com 20. Um grande de armor, essas coisas assim, dá? Sim. Não é mais isso aí. Ah, você não é feito. Tá. Então aí, isso vai rolar. Então, com uma... Uma Swift, que é isso aqui, né? Swift Action. Ela vira... Flaming Burst. Shocking Burst. Flaming Burst. Que aí dá... Né? Um daninho a mais aí. E aí eu vou atacar. Dex. Rápio. Uh! Acho que eu errei, né? Vinte e nove? Vinte e nove. É, né? É normal. É, porque eu acabei de chegar, né? Você tem o bônus de haste, tá? Você já tá ligado. É pouca coisa, mas... Mais um. Mais um vai passar, não. Mais um. Mais um do haste. Você até acerta o golpe nele, né? Mas a... Tipo, por ele ser feito de ossos, você meio que desliza essa espada pro lado. Você não consegue atingi-lo. É, bichinho de satanás. Beleza. Ah, vez dele. Ah, deixa eu ver aqui. Beleza. Ah, Peppa. Ele olha pra você assim. Ele veio invisível? Não, desculpa, você tá invisível. Esqueci. Então vai ser na Nina, que é a conjuradora. Ah, ele olha pra você, Nina. E ele dispara ossos na sua direção. Ele levanta a mão assim. Eu disse que a Amy também é. E ossos caem pro botão de você assim. Qual é a sua ceia de toque? Só me acerte. Só me acerte. Eu acho que é 10. Não, 11, porque o Peppa me ajudou e botou o resto. É verdade. Obrigado. Caça! Eu olho pra ele, qual é a necessidade? Tanta essa humilhação. E cara, assim que os ossos chegam em cima de você, eles parece que se multiplicam. De forma que parece ser uma espécie de prisão em volta de você. E a segunda vez que eu sou presa. Você percebe que não são ossos humanos, são ossos de passarinho, ossos de streaks. Uuuu. Uma espécie enorme de ossos de streaks, e todas as streaks pequenininhas, ossos de streaks crianças. Ah, ele causa dano em consciência. E quantos é o CMD? Eu acho que eu não colhei isso na minha vida, pera um instante. Caio, você acertou. Eu rolei mal pra caramba. Ah, talvez não tenha acertado. Não, mas 23 acertou. Eu rolei dois no dado. Eu tenho 17. Beleza, você está grapple, Nina. Sua vez, Eluard. Ah, eu vou depois do Roger. Sua vez, Roger. Ah, ativar a fúria. Né? A galera lá na frente. Tô quase pegando essa fúria do Roger aí agora. Eu tô quase pegando também. Eu peguei, não vou castar nada mesmo, foda-se. Cara, golem come mago no café da manhã. Sim. Beleza, lembrando que você é um terreno difícil, mas você está no ano 60, de qualquer forma. Você não consegue investir, porque você está em terreno difícil, tá? Só pra te avisar, você está caminhando assim, contra o Bog, com um pouco de dificuldade. Não tanto assim, com tantas pessoas, mas com alguma dificuldade. É, se for 28, você errou. Não, esqueci do meu pouco. Não, não sei o que é que foi oito. Peraí, vou rolar de novo. É, é uma coisa. Mesmo valor. Você tenta bater aí com toda a sua força, mas você não consegue. Você percebe que o Bog está te atrapalhando. E, Hogar, você pisa aí uma coisa estranha enquanto você está andando aí. Rola pra mim, por favor, o Will. Você pisou aí no chão, e pra você, isso era o que parecia ser um pântano no comum. Mas, esse é o local onde você está pisando, ele é um tanto quanto mais difícil de caminhar. Você pisou em aranha movediça, era uma ilusão, ela estava escondida aí. Mas, como você é grande, foda-se. Só preciso pra você é futeu nenhuma. Mas, é a ilusão movediça aí. Pra você, é só uma passagem maior. Sua vez, Eluard. Ah, cara, eu vou tentar voar lá. Beleza, você levanta as suas asas e tenta voar em direção ao Golem. Rola a Fly. Rapaz, é, gente, hoje. A força, muita dificuldade, você consegue, tipo, encontrar um vácuo, assim, no meio do ar e vai voando até o Golem. Tá. Eu estou andando 90 feet agora por causa do Haste, né? Sim. Tá, eu vou dar a volta nele aqui. E flanquear com a Emel. E eu dou um ataque. Cai. Vou tentar jogar ele no chão. Putz, eu esqueci pra todo mundo que tinha jogado ataque aí, que tinha direito aquele negócio de jogar duas vezes. Mas na próxima rodada tem. Tem mais um aí. Manda bala, Rafael. Ah, né. E você bate no ossinho dele e ele tomba. Tá, como ele foi no chão, ele toma ataque de oportunidade de todo mundo que tá aí. Mas na ilustração ela tinha tanta perna. Beleza, você tá com oportunidade do Roger e do Eluard. A Ember não dá porque a Ember é cega. É verdade. Beleza, a sua arma é de contusão, Fael? Ela é... Precisa... Ela é piercing, provavelmente. Você tá dando dano letal? Eita nois. Cara, provavelmente sim. Você bate nele e nada acontece. PÁ! Tudo bem. Todo dano é defetido. O Roger, ele... Ele tem o menos cinco que eu vou abater só porque eu quero. Hã? Crítico. Ele bateu criticamente e tem um dano que ele não... Você bate no caso do dano nenhum. Beleza. O Roger seria a 30, tá flanqueando aquele ward, vai pra 32, acertou. Ele é seu fornecedor de... Daquele negócio de flashbuncle infinito, né? Você fica dando... Tem que ficar dando crítica e recarregando. Sua arma é... É... Blood ou Ninho? Roger? Não, não. O meu RD é meio ridículo também, é só cinco, sabe? Só pra dizer que tem. E você bate assim com a sua fallshard e você vê ossos de galinha voando. Sua vez, Tordech. Ai... O Caio, o... Essa... Isso aqui é um pântano físico mesmo, não é magia que tá usando, né? Então, o pântano é de verdade, só que o Hugo percebeu que no lugar que ele pisou tinha a aranha movedícia escondida. Ah, não, não, é... Essa é a minha dúvida, se... Tá, deixa eu perguntar. O fly de 60 feet, se dá quanto de bônus pra voar? Porque eu tenho uma magia que eu ando carregando, que é o aspecto angelical maior. E me dá 60 de fly speed. Quero saber se vale a pena, porque eu não sei quanto de bônus isso dá. Fly speed? 60 feet com o good. Mais 4. Mais 4. Ele ganha fly speed ou speed with a speed? Não, ele ganha fly speed mesmo. Então, perfeito. Mas o angelic que é aspecto, né? É. Pera, é só mais 4 que eu ganho? Uhum. Nossa, então eu fico com menos 2 ainda, gente. Ateira aqui muito. Mas lembra que mesmo no chão, você tá correndo mais por causa do race, tio. É. Eu acho que o problema da noia era no movedícia, se tiver. Eita, é que o aspecto angelical aí também dá vários outros bônus além do fly speed. Tipo, tem RD, imunidade é um spark. É uma magia muito boa. Cara, eu vou usar, embora eu vá pelo chão, porque dá imunidade a umas par de coisas. Beleza, rola concentration, viu, Tordent, antes de mais nada. Não posso. Concentration? Ah, é verdade. Putz. Mas obrigado por falar aí do bônus do voo, aí agora a Dina ganhou mais ainda. Cara. Tá com 32 de flyer. Não sabe concentration aqui na skill, velho, porque eu não tô achando. Não é skill, não é skill. Tá nas suas almas. Nossa, a concentration é lá em spell. É. Ah. É o seu modificador de atributo, mas o seu caster level. Tá, então deixa eu pegar aqui que é mais fácil rolar o devinho. Então é... Ah... É 15 mais 5. É 15 não, 14, né? Seu caster level é 14? É, é o level full do paladino. Eu tenho que colocar alguma coisa ou é só o bônus? Só isso aí. O bônus de atributo, mas o seu bônus de nível. Ai, eu acho que vale a pena comentar. Disseram que tipo, seu golem, ele é imune a magia, então ele não existe porque ele foi feito com magia. Ele não existe porque ele foi feito com magia. E ele é imune a magia. É. Na verdade ele nunca existiu, hein? Ah. Ah, ele também é uma ilusão. Beleza. Rolou? Rolou? Ô, tour deck. Então, é o meu dúvida. Eu tenho 19 de base ou eu tenho enrola um dado mais 19? 19 dado mais 19. Então, rola um D20 aí, meu filho. Eu acho que não deu nada. Pais, o DC era 25. Era baixo pra caralho, pra falar a verdade. Mãe, eu posso roubar o extra da Nina? Que eu não fiz nada até agora. Pode. Pode. Aê. Boa. Tour deck, você começa a falar assim, né? Ah, e o Medai, me dê seu poder. E quando você fala o Medai, que é um trovão, e você pode agotar na telação. De repente você olha pra Nina e lembra, não, eu consigo. A Nina e me deu sorte. E você grita novamente, o Medai, me dê suas asas. E você cresce asas delicais em você. Me dá sua ponte. Pega as minhas. Já que eu não posso andar, eu vou andar só, né? Quer dizer, eu não posso voar, eu vou andar, então. Quanto você falou que é cada quadrado? 10. 4. É, é isso. Nossa, então eu ando 2. Lembra bem que você tá com fly, né? Não, eu... É que... Então, acho que mesmo com race, porque meu movimento é 35. Pera. Tour deck. Rola o will pra mim. Ó, droga. Ih, ele é anão, hein? Vai afundar que nem um cabo de machado. Ah, mas nesse negócio aqui eu tenho uma squad de bônus fora do que eu já tenho, cara. Opa, é defensivo. Não, o will você passa. Se for o will, é... Não, o pior é se ele não passar, ele achar que ele tá afagando no terreno normal. É a pior coisa que tem. Eu tô afagando na grama, gente. O que tá acontecendo? Seria muito pior se você caiu na Aranha Movediça. Pra sair daí, você tem que fazer um swing desse E-15. Swing? Ah, eu não tô... Sim. Pelo menos eu tenho mais ponto de força do que em qualquer outra coisa. Pode rolar swing pra sair daí. Ah, eu tenho dois, zéi. Cacete. Se tem algum bônus que você consegue chorar aí? Se eu tirar a armadura, eu ganho um 8. E o Tordek começa a se afogar. Pra você, Peppa, todo mundo, na verdade, menos o Tordek, ele tá se afogando no chão, na grama. Se afogando não, né? Se não se afogou, pra afogar você tem que rolar muito mal. Você tá parado, você não consegue andar só. Você tá preso na areia. Pra afogar é menos de 10, cara. Você tem que rolar muito mal pra se afogar. Não duvido. Ah, é. Nina, sua vez. Ok. Em base, essa prisão de ossos não está me machucando, né? Só é bizarro. Não, a nossa última não tem preso. E você pode sair dela normalmente, ela tá dando grapple. Normalmente você pode sair se você quiser. Seja com um CNB ou seja com um Kip Artist ou... No meu caso, eu ia soltar de imenso ao dó. Mas eu tô vendo aqui se eu consigo fazer alguma coisa pra ajudar o Tordek. Mas tá complicado. Conjura a magia aí, você tem que fazer um teste de concentração. Eu acho que um desses é igual a 10, mas o meu... 10 mais quanto? Meu CNB. Eu não sei quanto é, peraí. Seu CMD, né? Ou seu CMB mesmo? Ah, 10 mais seu CMB é seu CMD, não é? É o CMD. É, exatamente. 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 É mesmo, peraí, deixa eu ver se eu tô no destino. Não, não, não. Normalmente é, não é? Normalmente é. Eu não sei se isso é muito ou pouco. É muito. Vai ser tipo uns 31, eu acho. Na verdade, seriam dois testes de concentração, né? Um pela tempestade e um pelas paredes. Exatamente. Porque se ele tirou dois no treco pra te agarrar e foi 23, vai ser 31. Eu vou tentar, você mencionou. Beleza, então rola dois constantes. O primeiro pra chuva, tranquilo, foi. E agora pra sair do negócio. E você se concentra assim, mesmo com a tempestade, mesmo com os ossos te prendendo, você consegue se concentrar e usar o Dimensional Dorm. Pra onde você vai? Que eu vou varrendo. Chega onde você vai. Eu vou pra cá. E você pula assim do nada. Eu abro um buraco no chão e pulo nele. E não... Só vez, pepa. Tá. 20. 480. É... Ah! Aqui dá. Chut, 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 chut. Dá pra tocar no Tordek? Dá. Você foi em como? Andando? Andando? Andando. Você fala a força então pra mim. Você consegue ir andando, pepa, coloca a mão na frente assim, mesmo o vento te impedindo, você consegue chegar até aí. Topo no Tordek. Que mal. 60. Vem comigo, Tordek. Tchum. Coloca o Tordek do meu lado, por favor. Eu vou tirar meu... Você teleporta. Você teleporta pra ir com o Tordek. Muito obrigado, Peppa. Eu não tô aqui. Muito obrigado. Tordek, você não entende o que acontece. Você pisa na areia movediça, de repente vai teleportado pra ir. Tá? Tem que teleportar o que faz da terra, sabe? Mioca, o negócio, velho. Se eu soubesse antes, eu tinha dado peixinho no lugar. Só dá um joinha pro Pep. Ah, é o remord mesmo. Sua vez. Criatura maligna. Que não é maligna. Morra. Ngh. Oxi. Quém, quém, quém. Pior que você arrasou de ataque. Não, peraí, peraí. Tem mais um ataque que tem um haste. Deixa eu... Você tem a sorte pra rejogar. Já rerolei ela em alguma coisa. É, 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 um... São por duas rodadas. Ah, tá. Então, ó, vou rerolar, ó. Vou rerolar um ataque, o primeiro. 34. Rapaz, você ainda deu crítica. Mas aí eu rerolo tudo? Não, é só um dado. Só o primeiro dado. Só o primeiro dado. Tá. Aí você deu crítica, já confirmou aqui bonitinho. O 25, eu também não sei se acertou. Não, você errou, você errou. Não, rox não, caiu, caralho, buceta, inferno. Ele tá caído, caiu, não sei se faz diferença. É... Eu tô contando isso. Tá. Não, ó, eu rolei o 24 só, Kai, entendeu? Eu sei, deu 34. Ah, não, crítica de baixo. Crítica de baixo. Por isso que eu tô falado. O verdinho eu tô confundindo. Beleza. Tá? Aí o 25 pega? Não. Não. Nem com o Flank... Caído. Caído? Você tá contando o Haste também? Mais um do Haste? Carinho, 6 com o Haste. Mais dois do Flank, 28. Mais quatro. Tá caído? 32. Deu certinho. Deu sim. Por causa do Haste. Jorinho. Mais um do Haste, então vamos lá. Eu vou rolar mais um ataque, que eu tenho que rolar o ataque full do Haste. Beleza. Então, ó, é o primeiro só, viu, Kai? Uh! Delícia! A arma não é de contusão, não, né? Não, é coisa. Mas... Cara! Calma. Calma. Tem mais 8 D10 aí de dano. De quê? É Burst. É Flaming Shocking Burst. É, agora eu não... Peraí, deixa eu olhar aqui o blur. O Burst. Foram 8 ataques? Não. 3D10. Não, o Burst, quando o Burst é crítico, ele aumenta pra 3D10, mano. Não, mentira. É 1D10 só. Não, não, viajou, 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 viajou. É 1D10, não. É 1D6 mais 1D10 de crítico. Isso. É que eu confundi o Multiplier com a Margem de Crítico. Então, 3D6 e 1D10. Manda bala. Não. Não. Mais 2D6 e 2D10. É, porque são 2 Burst aí, pelo que eu entendi. Isso. Então, ó, 2D6 e 2D10. Mais 16 de dano. E é isso. Cara, você bateu bastante nele, machucou bastante. Peraí, 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 volta tudo, volta tudo, autobate. Que não, onde já tá rolando? Meus Consulment estão rolados ali. É. Cerra só parte de 20, né? Beleza, acertou tudo. Eu rerolo tudo. E, peraí, não, é verdade. Tem mais uns D6 aí. Os 2D10 é do... Eu acertei os 3 ataques, né? Tem mais um D6. O D6 é do... É do Flaming, né? Do Flaming, mais 2D6. Mas é do Flaming e do Burst. Nossa, eu tô perdido. Flaming e do Electric. São 6D6, gente. Certo? 2D6 por ataque. E 2D10 porque eu dei um crítico, certo? Então eu rolei 3D6, falta mais 3D6. Beleza. Mais 9. Puta que me pariu. Cara, você machucou o Golem bastante. Ele se vira pra você, assim, um pouco de raiva no seu coração. O sino. E te dá um full ataque no chão. Ele te morde e te bate com os slams. Quanto que custa isso aqui, mano? Eu tenho menos 4 em tudo porque eu tô no chão, tá? Eu errei tudo, provavelmente. Ah, errou. O ataque do 29, talvez. Quanto que é sua, C.A., Amber? Uns 40. 30. Não, 30 já errou. Eu acho que ele só pega o Amber com 20. Sua vez, Roger. 40 mais o Haste. Vou dar pro ataque. Só pra dizer que nível que vem eu consigo dar... Eu consigo dar... Beleza. Eu consigo dar ataque de oportunidade. Ó, você acerta o primeiro ataque, o segundo você erra, o terceiro do Haste você acerta. E você explora a criatura. Strix. Strix. Strix pequenos. Strix criança. Melhor piadinha. Essa recepção aí tá osso, viu? E vocês estão aí Na casa das bruxas Eu desligo o Eu fico aqui do lado de Indeluard Eu só gostei um barulho do Divinibond mesmo Tipo Não por causa do golem Mas elas somente são Servais de rovar a Gug E o que elas fizeram eu não acho que tem perdão Eu ia fazer um trocadilho Dizendo que você não parece nada piedudo hoje Mas É verdade Bem Espero que isso seja a pior coisa Que a gente vai encontrar aqui A gente tá com medo desse osso aí Ele não tá com medo Pode ser que ele é só chato Porque nada funciona nessa merda Com certeza não sabemos que a gente tá aqui Não fosse esse clima complicado Esse negócio aí Ele morria no turno Porque ele é muito forte Não tem céu muito alto Não bate quase nada Tipo Não basta na toda essa chuva Nada mágica E todo Talvez o barulho que a gente fez em fora Elas com certeza sabem que a gente tá aqui Elas com o lugar é uma tempestade Por causa da gente É Sabe Eu só grito tipo Apareçam Vocês não tem como se esconder Eu sou uma voz Que 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 lá dentro Que 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 Coru pacu Pera Elas são streaks também Alguém fala streaks aí Eu não lembro se vocês falam streaks Não Não A gente sabe que é um idioma de streaks Sim Sim Carupa Acabou Aqui É melhor Vamos ver o que é Vai que ainda tem Alguns Eu ainda tô Eu ainda tô sob efeito da tongs Provavelmente não Antes que dure um dia Eu não sei quanto tempo dura Vou procurar aqui Tom Cara pior que eu devo falar Porque eu falo 10 línguas extras Além de todo meu negócio de inteligência Eu não falo todas as línguas que eu posso falar Istrix é uma criatura Istrix é uma criatura que você já enfrentou É Caio se me permite pegar istrix Como uma das 300 línguas que me faltam Tudo bem Ele fala que na verdade o tongs é o seguinte Você pode falar por um tempo A number per minute per day Equal to her level Só que a duração não precisa ser consecutiva It must be spent in one minute increments É minutos 10 minutos por nível Se pá eu ainda tô ouvindo Não tem problema Eu posso ouvir também Porque agora eu tenho Eu descobri que eu tenho 20 línguas pra falar Vocês ouvem Estamos presas Nos ajudem Uma voz meio chorosa Caio São bruxas realmente São bruxas não São instrix realmente ou são bruxas Tentando se passar por bruxas A gente consegue tentar um Bruxa Se passar por bruxas Um O que é seu nome? Sense motive Estou rolando para vocês Crianças Olha lá A Nina não entende nada Mas não parece barulhos confiáveis E olha que é só o Eloard e o Peppa Que vão rolar o sense motive Esse espio do parece confiável Não Vou desligar logo o rixo aqui Olha Não tem razão para desconfiar delas Para ser vozes de criaturas desesperadas Vamos lá Precisamos Ver se tem alguns Poder ser uma armadilha Mas De qualquer forma A gente vai ter que entrar Caio Pode ser uma armadilha Eu estou procurando uma armadilha Você não encontrou uma armadilha Aí na entrada Abra a porta E fala pro pessoal Fiquem atentos O resto acho que já foi Vamos embora Já Já foi A gente tem tipo Tormenta 20 É por cena Nem precisa Beleza Podem entrar Onde que é entrado Aqui Ah tá Eu achei que era na minha frente Agora que vem Cara Vocês em uma casa Toda de madeira Tanto quanto Acabada Assim Pelo tempo Para ver Algumas velas Algumas cadeiras Aqui em cima Vocês veem Que parece ser A massa de coxinha De frango Tem uma lareira Que ela Queima Assim Deixando a casa Até que aconchegante Sabe No meio dessa chuva No meio dessa tempestade Terrível Tipo Essa Essa casa Parece Extremamente aconchegante Parece um lugar Para vocês dormirem Passarem a noite Sabe São caldeirão E vocês veem Aqui no meio Um caldeirão Existe uma Cunas Arcanas Produjando Esse caldeirão E volta Esse caldeirão Tem quatro Estrix Pelo tamanho Delas Parecem ser Adolescentes Ou criança Pequenas E pequenas Dessas quatro Uma delas Sem asa Asa Arrancada E tem Só o comecinho Assim Dos ossos Da asa Nela Tem penas Espalhadas Por toda Por todo Local Elas foram meio Que de penada Sabe Uma delas Está bem Machucada Chega De marcas Pelo corpo Assim As outras Estão mais ou menos Inteiras Ainda Por favor Nos tirem daqui Nos ajudem Elas podem Outra A qualquer momento Vocês veem As pequenas Dessas Falando Onde São as bruxas Não se preocupem Viemos salvar Vocês Elas saíram Elas saíram Para pegar Mais Para pegar Mais Suprimentos Por favor Não salve Isso parece Estranho Caio Se elas Pararam Tempestades Tipo Elas sabiam Que a gente Estava Vindo De qualquer Forma Talvez Elas fizeram Uma tempestade Justamente Para roubar Tem música De suspense Eu não acredito Nels Mas de qualquer De qualquer Forma Eu não estou Identificando Mentira Nina Você consegue Bom Se elas estão Dizendo a verdade Elas parecem Estão Maticadas Você consegue Cuidar Delas Caio Lá Para frente Que eu Estou Olhando Para 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 Parece Tem Alguma Entrada Ou Algo Do Tipo Ou Algo Que Chame Atenção Não Essa É a Única Entrada Da casa Tá Eu vou Chegar Perto Delas Antes Da Nina Chegar Eu quero Ver Se for Uma Dile Eu quero Cair Antes Dos Outros E Se não For Eu quero Ver Como Eles Estão De Verdade Deixa Eu Chegar Primeiro Porque Por Enquanto Eu estou Imune Algumas Coisas Vai Que Vem Junto Aproveitar Enquanto Tem Bônus Ela Chega Assim Lá Abaixo Assim E Que Sabe Um Poco De Medo De Vocês De Certo Modo Mendo Contato Com Outras Criaturas Vocês Trouxerão Uma Bruxa Olha Amparina Não Se Preocupem Ela Não É Como As Outras Elas Tem Que Para Ajudar Eu Sei Que Pode Ser Difícil Para Vocês Acreditarem No Momento Mas Nós Realmente Estamos Aqui Para Ajudar Tentando Rolando Diplomacia Para Se Elas Realmente São Streaks Que Elas Se Acalmem E Mudei Um Poco A Atitude Tentar Passar Um Poco De Confiança Para Elas Caio Vou Mandar Uma Mensagem No Privato Você Por Onde Você Mandar Pico Qual Que É Fácil WhatsApp Ou Discord Discord Pepo Que São Essas Runas Caio Que São Essas Runas Basicamente São Magias De Bruxa Mesmo Sabe Que Amplificam O poder Do Coven De Bruxas Você Sabe Você A Nina Sabe Quando Você Tem Três Ou Mais Bruxas Juntas Elas Podem Virar Um Coven Isso Faz Elas Bem Mais Fortes Sim Nesse Momento Como Vocês Estão Chegando Pé Das Strixis Vocês Sentem A Casa Tremer Todas A Casa Tremer No Sentido Ela Vai Desabar Ou No Sentido Que Ela Vai Criapés De Galinha Sai Correndo Não Não Isso Não Essas Bruxas Não Fazem Isso Não Elas Comem As Galinhas Mas Vocês Ouviram Rida Quatro Vozes Gagalhantes E A Casa Começa A Tremer As Quatro Vozes Gagalhantes Não Tão Vindo Das Estricção Né Não Elas Em De Far Da Casa Tá Ela Lançou No Earthquake É Então Tá Tremendo Foi Desabar Risco Da Casa Desabar Oi Vai Ela Portitude Desculpa Reflexos Se Se Vocês Quiserem Ao invés De vocês Falarem Reflexos Vocês Ajudarem As Criaturinhas Vocês Podem Rolar Por Elas Vocês Vão Tomar O Dano Certo Quero Mas Elas Não Tomam Quero Eu Vou Rolar Por Elas Então Rolam Reflexos E Pulem Em frente Um Das Criaturinhas Aí É Na Normal Pra Gente Eu Pulo Pra De Trás Que Parece Ser Mais Longe Do Pessoal Eu Vou Tentar Rolar Promo Eu Vou Tentar Evitar O Meu Própio Dano Porque Eu Não Tenho Eu Acho Que A Embra Não Vi Onde É A Menina Tá Então Eu Ter Que Ir Eu E Eu Levar O Dano Inteiro Basicamente Vá Vá Beleza Dependendo Eu Tomar O Dano Por Alguém Você Não Pode Ter Você É Cego Para Fazer Isso Assim Eu Tenho Mais Life Que Ele Longe Ele Que Tá Mais Nisso Que Eu Que É Beleza E Vocês Ao invés De Vocês Passarem Uma Segurança De Vocês Pulam Sobre As Proprias Criaturas E A Casa Desaba Em Vocês E Ela Causa Cadê 56 Desse Dano Baixo Botaria Elas Provavelmente Mas o dano é baixo Cada um De vocês Toma 33 Peppa Rolou Reflex Na Peppa Você Toma Metade Ember Também Ah Você Dano De Que Blod Janin Dano de Contusão Opa Então Não é uma casa Maligna Sem De Dano Essa casa De Adamant Quebra Vinha Rida Beleza Nisso A casa Desmonta Aí Vocês Vem Lá Fora Quatro Bruxas Voando Tipo E elas Voam No meio Da Tempestade Como se Não Houve Tempestade Voam Simplesmente Ignorando Toda Essa penalidade Absurda Que Vocês Estão Enfrentando Elas São Bruxas Da Tempestade Tempestade Elas Tem Bônus Voltar Aí Não Estão Fazendo Nada Tempestade Vocês Vem Essas Criaturas Aqui A casa Desmoronou Mesmo Sim Não tem Mais Casa Tá Então A gente Tá Vendo Tudo Do lado De Fora Sim É Pra desligar O fogo Ah Desculpa Eu já Vou fazer Só um Segundo Eu Esqueci Que não Dá Para Fazer Isso Automaticamente Quando Você Dá Um Terremoto Infelizmente Estão Vendo Não Não Ainda Tem As Paredes Então Vamos Fazer Do jeito Do jeito Tradicional Destruir As Paredes Mesmo É É Um Terremoto Estou Vendo Sim Essas Criaturas Aqui Voando Tutuando No ar E Com seus Cabelos Molhados Pela Chuva Balançando O vento Mas Elas Conseguem Voar Com maestria Mesmo Nesse Tempestade Terrível Rola Iniciativa Rola Pra mim Kai Eita Elas Tem Trio Sonorado De Boyce Linda Está Indignado Chega Terou Dezesse Iniciativa Tão Brabo Beleza Beleza Está Tipo Um Pentagrama De bruxas Aqui Agora Nessa luta Pois é Você O primeiro Roger Elas Estão Voando Tá E Tem toda Capacidade Pra Voar Nelas Com Essa Grande Você Voa De Boa Aqui Então Vou ativar A Fúria Eu Não consigo dar Investida Você Voa Como? Traitor Amadora Acho Sim Então Não 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 dá Pra Investida Eu Só Chego Nela Então Minha Senhora Rapaz Você Acerta O primeiro Golpe Nela Tem Várias Proteções Mágicas Em volta Dela Assim Mas Você Passar A proteção E Bate Nela E Só Não Confirma O Crítico Se A Delas É Altinha E Você Bate Né Bruxa Ela A Como? Essa Bateira Mãe Senhora Ok Peraí Tô Esqueci de ativar Minha Flora Bate Então É Só salmo Bônus Ou não É Mais quanto de Bônus Você Ganharia Pra acertar Meu Deus Do céu Ah Foi o Crítico Se acertou Você Provavelmente Acertaria Com o Crítico Se tem feito Acerta Elas Então Tirar o dano Aqui E dano Debaixo Cara Você Machucou A Bruxa Como Osa Bater Numa Velha Senhora Sua Vez Peppa Eu Vortei Tá Esses Bichos Estão Tem Ser Alta Né Basta Ser Alta Aparentemente Vamos Ver Se Tem CMD Alta Também Já Tem Desire É Eu Rolei Muito Mal Qual Que é o tamanho Do negócio 120 Feats Mas Pra cima Quanto Que é Garganta Deixa eu Pegar Aqui Elas Estão Voando Então Pode ser Que Não Acerte Elas Mas Cada Tentáculo É Gargantuan Eles São Tipo Qual O Tamanho De Um Gargantuan Do Mesmo Tamanho Do Roger A Magia Fala Qual Que Altura Ele Pega Sabe A Magia Não Fala Que Altura Só Fala Que São Tentáculos Gargantuan Gargantuan Deixa eu Ver Isso Aqui Vem Que Size Nome Estranho Imagina Né Tem que olhar Atentáculos Provavelmente Que ela vai Responder Isso I wonder if I have some monster rules Eu acho que funciona sim Porque É Raio Né O fato desse negócio ser gargantuan Eu imagino que o hit dele seja absurdo Tá Seria um gargantua long Eu Eu acredito que pelo contexto da magia Literalmente É uma esfera Que tudo dentro dessa esfera Acerta Então Não é uma criatura Ele considera que é uma esfera de 120 Ó Se colocar aqui Um gargantuan Tem De Aproximadamente 64 feet Não vai usar essa regra Não é uma criatura Uhum É É É É Foi 120 feet Spread Spread Vai pra cima Também Uhum Uhum Cara Pega Com certeza a área delas Não tem o que falar Provavelmente Provavelmente Pega o mapa inteiro Eu só não vou colocar no mapa inteiro Por questões de Então Caio Provavelmente não pega Tipo do lado e do outro Porque como o centro é o chão Tipo Provavelmente pega duas bruxas Elas estão voando a 30 feet Então eu acho que tá de boa Mas Estão voando tão alto assim Por causa do queco E coisas do tipo Sabe E o problema É que é 120 feet Do centro Então esse negócio Realmente Ele pega o mapa inteiro Caralho Elas vão ter que ir Muito longe Pra fugir disso Virgem os tentáculos O que que é isso Ah Beleza Quanto que foi Isso que se rolou Peppa Eu rolei mal pra caramba Nina Eu ainda posso usar o D20 Ou não Não Aí era só uma rodada depois Tá Eu rolei 4 mudado Foi 31 Na semi Certo Nem me pegou nenhuma Mas assim Elas ficaram Surpresas Com esses tentáculos Tordex Sua vez Tudo que eu vou ter Que tentar voar Qual que é a dificuldade Pra voar aqui mesmo 28 Esse é 28 É 20 Mas menos 8 É 28 Resumindo É que assim Mesmo com o bônus Eu tenho menos 2 Se você tirar um vídeo Você não consegue Isso que não tem Assim Tem um detalhe importante Isso É quando você tá jogando Contra o vento É E o vento tá pro que lado É O vento Pra fora, né É pra fora Pra cá Então pra essa bruxa aqui Essa bruxa aqui Você consegue de boa Aliás, ao contrário Contra o vento É Essa e essa Essa e essa Você consegue de boa É Tá Pra eles é um bônus de mais 20 Pra ele lá, né Não tem finalidade, na verdade Só uma dúvida O race ainda tá contando? Não 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 dá pouco tempo Deixa rapidinho Eu até pensei em usar outro Mas vocês estavam muito espagados No começo dessa luta Ah não, mas tudo bem Bom Quanto tempo mais ou menos, Kai? O que? Da hora que a gente bateu Não, não Da hora que a gente bateu No No golem Pra agora Foi rápido? Uns minutos Com a sala conversar e tal Com cautela Foram uns minutos Haste a rounds Então, Kai Mas não é pelo race Então eu vou Eu vou dar uma investida Nessa daqui Beleza Você tá voando com o que? Com o seu Undo Você consegue investir Você consegue Com as pexas Você sai voando E tem um smite No meio do caminho Gritando Smite E vou lá Ah Se ela grita assim Fudeu É só recalculando A ficha aqui A parte Boa É que eu consigo usar Magia antes Do que se ela Da fúria Que tava no outro turno Ah Vamos lá Primeiro ataque E o segundo Crítico Como sempre O escudo Dano crítico Só pra saber O escudo Ganha bônus do race Eu não sei Ou é só um Não, ganha um ataque Adicional Ganha só o bônus Mais um ataque Ah tá Não, beleza Ó Você errou 30 e 25 Tá Esse foi o dano Que você causou Ah Quando Eu acertei Todos da espada Cerrou um Da espada Ah tá Então Pera lá Barra Ou 6d6 Do role Cara E tem E tem o Sônico Também Do Costello Então Ele já morreu Então é mais Tem mais 6d6 5 5 É 5d6 Rola aí Acho que você não matou ainda não Caralho Cara E você chega nela E você chega nela Gritando E bate com sua espada Várias vezes Com o escudo Cara A velhinha Ela tá com 11 de vida Cara Isso é mágico O engraçado Quanto que era a C dela? Era 36 Ah tá Só pra saber Vai que o Mais dois do rei Do rei não Da investida Contava O engraçado É que no próximo rodado Ele vai continuar reto Até o infinito Ah eu só smite Nessa aqui Que tá aí em cima E vou tentar chegar nela Smite é free action? Como é que é? Smite é free action Ah acho que é uma swift action Swift action Swift action Mas eu não sei O teste é pra quê? Pra andar metade? É pra não ir? É ficar parado? O teste é pra não andar Então eu tô parado Olha no fly Se não consegue andar Então eu tô parado Tenta voar Em direção a ela Você já botou Já botou o bônus Do deslocamento Eu É o seguinte Você já tá com bônus Do deslocamento Ativo Peço os poderes De Senenai E ativo a minha Unfettered Shirt Então eu tô com Freedom of Movement Com a Swift Eu dou smite Nessa daqui E eu venho até ela Aqui Fala assim Hello you Vez a bruxa Faz isso aqui Desaparecer Ela aponta pros tentáculos Qual que é o seu 14 14 Então 10 mais caster level Cortou meu áudio Vou só pro Peppa Pra todo mundo Pra mim tá cortando Deu uma corta Só pro Fox Não cortou aqui também Mas deu pra Pra inferir o que você Estava dizendo Mas você tá cortando No geral O tempo todo Cortou só agora Essa é a pergunta Não deu só Uma cortadinha Agora Beleza Tá Acontece Quanto que ela é mesmo Peppa Ela tentou Ela vira uma varinha Assim Ela tem uma varinha De spell magic E não consegue Nossa que varinha Não gaste isso Mulher Eu quero Não consegue Ela falou Ela voa pra trás Assim Vem da ela Numa caixa De bambu Ela voa pra cima Na verdade Acho que parte Das cortadas É o discord Te cortando Na verdade Poxa Filho da mãe Do discord Desabilita o negócio Tem Tem como Você pode Trazer mais Pra baixo O treco De corte Dele Vai no Os vídeos E puxa Ou tirar Completamente Esse detecção Automático Tá ok Agora Tá me ouvindo Não sei Começa a gritar Gosteando aí Resolveu Agora resolveu Bada bem Bada bem Prenda esta mulher Segue a mulher Ela merece Ficar E você vê Você não vê Na verdade Você percebe Que tem uma Vocês percebem Uma Jaula Feito de Força Em volta Da Ember Tem Spell Resistance Não sei Deixa eu abrir A magia Aqui Eu acho Que provavelmente Não Tem Reflexos Eu acho Você passa Provavelmente Tem Tem Que magia Que é essa Cage Of force Eu acho Uma coisa assim O nome Force cage Sei lá Uma coisa do tipo Force cage Exatamente Force cage Reflexo Nega Eu acho Que não tem Spell resistance Porque é Rola Reflexo O que parece ser uma gaiola de passarinho Ember passa nisso fácil Ou não Ou não É Não Eu tirei Quatro Quatro É pra me fuder Né Ela se aproveitou Duas pobres cegas E grávida Ember Sujo de volta de você O que parece ser uma gaiola de passarinho Assim É engraçado Eu acho Que essa bruxa aqui morreu Tá faltando Um 44 Na soma do crítico Do escudo Nossa Rapaz Se eu for verificar O que eu leio ali Eu falei Ué Não é que assim Eu tava olhando O chat Porque não tá subindo Aí eu falei Assim Ah Vou somar O negócio Se quiser Deixa eu ver aqui É capaz de ter errado mesmo Não nego Porque é 40 Mais 44 Mais 44 Uhum 40 Mais 44 Verdade Faltou um 44 Verdade Sem razão Mas tem um 18 De dano ali Que eu roubei Porque o rolo Já tava sendo roado Nos de cima Mas ela já morreu É Tá E aí Você tá preso De uma kite Vida de luz Agora Tá Nina Sua vez É Eu Vou querer Vim pra cá E eu Eu Queria Teleportar Com as Arpias Pra fora daqui Pra não arriscar A vida delas Beleza Só rola Então O Concentration Por causa da chuva Eu vou Eu vou teleportar Pra aldeia delas Boa Beleza Só rola Se a concentração Deixa eu ler Qual foi Eu vou Ah tranquilo Eu não vi Desculpa Beleza Então Nina Você dá as mãos Para os passarinhos Assim E teleporta Para a vila delas Eu vou tirar você Do mapa Por enquanto É assim Eu volto Na próxima rodada Beleza E a Nina Vai embora Com os passarinhos A Grisha Fala Maldita bruxa Ela roubou Nessa refeição Vai comer Elas sozinhas Beleza Essa bruxa Aqui Ela vai fazer Algo parecido Com o que A outra fez Só que ela vai fazer No tour Pra isso Ela vai ter que voar Ela vai se fuder Fazendo isso Ela vai voar Passando por você O O Roger Vai dar bom Vai dar bom Já deu bom Falei que Ela Ela apanhou Um bocadinho Aqui Ela trava no movimento Também não Acho que não Tem que ter Tem que ter Não é Spell Tá Não tá Lento E ela mexe As mãos Ah não Quida de ficar preso Na jaula Rola reflexo O tour deck Ela não é despreocupável Ele vai sair voando Com o Fly embaixo Caceta Esse anão aí É do Como é que chama É Nossa gente Como é que chama O Hobbit Aqueles anões Acrobatas Do Hobbit Vai surgir Uma Jala De passarinho Em volta De você Assim Você Rápido Basta Pular Fora Dela Como você É ágil O que você Ah eu Cai Devei levar Pelo vento Sua vez Roger Termina o serviço Vindo pra cá Você não tem penasidade Vindo pra cá Eu consigo Você acerta Causa Quarenta e quatro De dano Cara Você tá machucando A bruxa Bastante Sua vez Peppa Agora Rola o tentáculo Já Essa bruxa Aqui Tá fora Do alcance Tá Mas só ela Trinta e sete Ô Peppa Rola aquele Uber Lá Eu acho Que não pegou Não É 38 Meu CMD Uh Peraí Foi 38 Tá faltando O Casterlano Foi 38 Beleza Então Essa bruxa Aqui E NATA E essa bruxa Aqui Foram pegas Pelos tentáculos Ncncnown Qual bruxa? A de cima e a de baixo A grava E a moppel Quase não tem nome Números nomes Delas Estão tem nome Gente Aaaaa É Só cozinhas É Só tem a barra de vida Aqui E as cores É Beleza Só ver Store deck Não Não Esse daqui Foi só Foi só Ah Desculpa Andar pra cá não tem penalidade, né? Não, é de boa. Faz aquele Uber pra cá, fazendo um favor. É exatamente isso que eu vou fazer. Dá, dá, bora lá. Uber. Deixa eu ver como funciona isso. Eu tô com aquele olhar com o pistola na cara dela. Gente, eu perdi a iniciativa pra fechar ela. Oh, shit. Deixa eu rolar um pouco mais pra cima aqui. Deixa eu ver se acha. Não, mas tipo, foi de todo mundo. Não, mas tipo, aqui tem pelo uso do pessoal. Ah, na stream, peraí, peraí. Stream! Não, na stream já foi. Oh, oh, Kai, tem aqui de todo mundo. Dá pra eu ir falando. Ah, é. Peppa 24, Amber 23. Tordek 24. Esse é o próximo, Tordek. Esse é o próximo. Eu olho... Eu tô olhando full pistola pra essa daqui e o grito esmai-tível. Ah, não! Ah, não! Bata primeiro, pergunte depois. Já ajustou a iniciativa, Kai? Oi? Já ajustou a iniciativa? Ainda não, peraí. Você errou o 31 lá, tá? Você... Você matou a bruxa. E você esmagou a bruxa com o seu gol. Foi um pedacinho de velho, assim, sabe? Esse é o dano sônico do Costela. Então, a participação do Costela. Valeu, Costela. Tamo junto. Valeu a iniciativa... Valeu a investida, na verdade, do Costela. Nossa, a investida do Costela é sensacional, velho. Vocês podem se colocar de novo na... Se quiserem só rolar e se colocarem mata a gente. Kai, eu acho que essa bruxa aqui, ela foi pega assim, porque tá com metade só do tamanho dele. É 240 de diâmetro. Ah, eu pensei que ela voltou pra cima. Ah, tá. Beleza, beleza, beleza. A minha era 23, se não me falha a memória. Eu não lembro que era a minha, não. Agora eu tô olhando full pistola pra essa daqui. Beleza. Vocês colocaram a iniciativa, né? Beleza. Eu não me botei, não quero. A minha não tá com 16. Próximo era o Lorde. Próximo era o Lorde. Eu não sei se eu tenho como chegar nelas. Naquela ali você tem. Como? Você tá na... Ah, não. Desculpa. Por causa da distância, nem não pelo... Ah, a distância. Uma investida não é mais dois? Ou senão não consegue dar investida por causa do armador? Não, eu não tô investido. A era. O fly dele não é tomou que nem o céu. Ah, entendi. É porque o meu é fly speed, né? Ah, eu não sei o que fazer, na verdade. Tipo, eu vou ficar torcendo aqui. Vai lá, pessoal. Vai lá, bruxa. Só se movimenta, uma hora você chega. Ah, tá bom. Eu vou considerar que ela vai ficar parada. Vou ir pra frente dela, da bomba. Em algum momento eu chego. Só não fica na minha frente. Vou ficar aqui na sua frente. Ember, sua vez. Você está numa gaiola de luz. Eu olho e falo. Você acha que esses meios mundanos vão me prender? Sua velha maldita. Eu me concentro. Teleporto. Pro lado dela. Eu acho que isso funciona. Não lembro agora, pra verdade. Teleporto funciona, porque isso é igual Force of Wall. Ah, não faz sentido não funcionar. Hã? Não faz sentido não funcionar. É, porque, tipo assim, eu não consigo passar. Mesmo Ethereum. Eu fui até ver se Ethereum passava, mas não. Não. É o teleporte mesmo. Então, por conta do clima. Foi na pinta. Na pinta de que nível? Quinto. Foi, foi isso aí. Entrando a gente na pinta. É 23 mais o nível dessa magia. Exatamente isso. Quando chegou aí. Foi na pinta. Hello, you. Peppa, sua vez. Ah, eu acho que o Rogan é antes de mim. Eu acho que elas nem agiam também, viu? Ah, é verdade. Eu acho que depois o Peppa são elas. Vou agir com as duas ao mesmo tempo. Vou botar elas sem sejam mais parecidos. Vou colocar elas aqui nos... 17 anos ou menos. É, assim, é todos nós e depois elas. Uma delas foram mais que 19 no... Beleza, tem duas, né? Duas bruxas. Essa aqui é a única que tem alguma chance ainda. Malditos! Vocês são muitos malditos! Ah, 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 ah. Tô rindo, mas é de nervoso. Ela conjura na defensiva, tá? Ah, 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 ah. Deixa eu ver aqui, eu tenho spells aqui, as magias dela, não é possível que essa mulher voa mais que eu, velho, fail, ah meu deus, ela tentou usar uma magia de transporte pra ir embora, ela perdeu a gira de transporte. Falou, Polnivar, falou, minha filha, ela grita socorro, agora é a vez da outra bruxa antes de você, que ela tá aqui, só que ela tá grapple, cara. CMD do bicho é 37, tá? 37, beleza, eu vou tentar rolar uma concentration pra tentar fazer alguma coisa aqui, com a magia que a outra fez, pra tentar ir embora, então vamos lá. Tem penalidades aí, eu acho. Sim. Quanto que era, Peppa? 37. Não, não passei. Ela tenta coisar na magia, agora não consegue, tenta puxar ela, impede ela de coisar na magia. Roga smash. Agora é sua vez, Nina. Não era o Roga? A Nina é a última, eu acho. É atacar, ela não tá na iniciativa. Aham. É porque ela tá aqui. Você volta, Nina? Eu volto. Algum lugar específico, você quer voltar, teleporte pra qualquer ponto que você quiser. É, no meio, no meio. Volta pra dentro da quente aqui, ó. Tem esse detalhe importante. Eu tento voltar pra onde eu tava, sabe? Beleza, eu só volto pra onde você tava. E a Nina brota aí. Do lado do Tentaclo 15. Eu uso o bastão de acelerar pra curar o Peppa. Na verdade, o Peppa e o Torno. Boa. É o Rex acelerado. A Nina chega assim, levanta um bastão e já sai curando vocês. Dá uma catucada em cada um, meu filho. Tejo curado, tejo curado. Curou 26. Torno aqui e o Peppa. Boa. Sua vez, Roga. Peppa. É, tá tudo cuidado. Tá tudo certo, acho. Tá tudo certo. O Torda que vai naquela, o Torda que vai naquela, né? É, eu vou. Só deixa pra agir antes, depois da Polimar aí. Caso dê merda. Não, é. Caso dê merda, eu ia ler um belo pergaminho de Rhaist pro Torda que ele dá um full ataque com Rhaist nela. Também funciona. Então vai, Torda. Aproveita seu Rhaist. Também funciona. Acho que o Torda explodiu ela. É meu Torda, de novo. Tô gastando pergaminho aqui. É, tem o mesmo golpe, tu funciona, duas vezes com o Cavaleiro. Eita, eu valeu. Tem ataque do Rush. Ah, acho que ela não morreu, hein? Sem ataque do Rush ainda. Sem ataque do Rush. Eu e o Eloard, se não morrer, eu e o Eloard finalizo. O Rush já tá lá. Já tá lá. Qual foi? A bruxa tá vive. Deve ter faltando uns bônus aí. Tem uns DAD aí, né? Tem uns. Serrou dois no total. Serrou dois. Serrou dois. Três. Quatro, então. Não, cinco. 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 Na verdade, esse que serrou também, foram só quatro, tá? Então tá. Ah, depende do flanqueado com o Eloard. 86, eu não sei a dela. Ah. Sabia que devia ter dado divino pra ignorar a armadura. Não sei nem se elas têm. Deve ter alguma armadura natural. Beleza. Cara, aí o Tordek Wenger, entrando por Yomedai, causa um belo dor na bruxa, mas ela ainda vive. Sua vez, Eloard. Só smite e só o ataque. Droga, contra o outro! Ela grita pra você assim. Ah, nem usei meu smite, cara. Eu smitei e não consegui acertar essa filha da puta. Foi a minha vida da primeira smite. Peraí, a minha vida foi smite também. Bora! Adiação, né? E dá um ataque em ti. Não confirmou. Não confirmou. Puta que pam, mata. Hum... Cara, e você pega com a Rapper e ele trespassa a bruxa no coração dela. Pfff, pfff, pfff. Que ela não! Cai morta no chão. Eu tô tipo batendo o dedinho no meu cajado assim. Porra, fiz nada nessa luta. Só gastei. Gastei teleporte, unfettered shirt, smite, man. Flaming Burst, Shocking Burst A gente tem um anão, precisa dessas coisas Você vai desfazer o tentáculo, Peppa? Desfaço, ou não né, só pega o bicho evil, deixa ai É um efeito disso ai Mas é floresta, tentáculo Beleza, você está o dedo assim O tentáculo se desfaz Volta a cena do chão da bruxa E enquanto vocês estão se recuperando Recuperando o fôlego do combate A chuva, os sorvões param de bater E o E a chuva vai aos poucos lentamente Desaparecendo Cai uma última gota Mas sobra apenas o barulho normal da floresta Eu avuo até aqui Sempre Eu volto Fran Eu acho que no fim das contas Terminou tudo bem Como estão as crianças? Assim Eu só Eu deixei elas Na aldeia delas Mas Eu voltei rápido Eu acho que talvez As outras pessoas delas tenham percebido o que eu fiz Nossa Deve estar de segurança De repente elas estão na vim virando atrás de boa Aparece a Nina Enquanto as crianças Elas Ah que isso, tchau 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 Aí o massa Tá feita É uma bruxa Com as nossas crianças Assim que a chuva A mansa Ação Mestra vai voando até vocês O que aconteceu? O que houve aqui? Onde são as bruxas? Tem uma ali A outra ali Eu só conto aqui pra dois montinhos em pedaços Ah Elas morreram Eram só quatro, certo? Eram quatro Não Não Eu perguntei pra elas Eu sou mestre Sabe se elas existiam mais Sim Eram quadrigêmeas Bom Elas Não vão mais dar trabalho A floresta de vocês de novo Ela vem até aqui Obrigado Vocês Humanos Hokage Ajudaram nós As Strix Fale pra ela Voltaram a ter nossa vida comum Fale pra ela que Ainda tinham quatro jovens Que Estavam vivos Elas foram mandadas Lá pra vila de volta Ela não mentiu Obrigado Ah, fala comum essa aqui Ah, é verdade Obrigado Elas estão em um estado Muito complicado Quando voltarmos pra lá Eu posso tentar curar um pouco elas Pelo menos Até onde eu puder Agradeço as suas habilidades Nem toda bruxa é mapa Do jeito Bem, como prometido Vocês têm A minha palavra Como Nova líder da floresta Do rovo anel Que confie em vocês Como protetores Da floresta Ela pega algumas penas assim Dela, sabe? Entrega pra você Entrega pra você Ruger Eu Caceito Que bom grau É aquela hora que a intriga Olha assim também É Ver se tem Esse caldeirão aqui Tá novinho Dá pra reaproveitar Pode pegar Ah, itens, né? Peraí Importante Sempre bom Sempre bom Sempre que ela precisar Se tiver algum problema Ela pode contar com a gente Eu tenho um pedido para vocês Na verdade dois Já tá pulando Caralho Ah Pode dizer Sim Vocês falaram Que vocês têm escola De onde vocês vêm Sim Vocês ensinam as crianças Ensinam As artes Ensinam Coisas que não são combate Sim Tudo que nós Estriques aprendemos Tudo que eu podia ensinar pra elas É lutar Vocês poderiam aceitar as Crianças As poucas crianças Da minha vila As escolas de vocês Quero é que elas tenham Um futuro melhor Não futuro de uma guerreira Mas um futuro que elas quiserem ter Ah Não vejo problemas Com relação a isso Mas Devo dizer que Talvez Não seja Tão fácil para elas Elas enfrentem Bom Vocês São um pouco diferentes Do que as pessoas de Quintarrago estão acostumadas Mas tenho certeza que faremos Possível para que elas Sejam bem acolhidas Bem Agora elas são representantes Tanto quanto os outros Não Já que é Necessário ter A representação da floresta Então eu acho que De que queira quer não Elas vão ter que ser aceitas Sim E uma vez que As crianças Estejam aprendendo lá Nós podemos estender O mesmo convite Que fizemos a todos Sim Que alguma delas Se torne um emissário Responsável Pelas streets aqui E vá lidar com todas As questões relacionadas Que nós sabemos Que vai ser diferente Das outras Gostaria de saber também Gostaria de saber também Se me aceitam Em sua cidade Ah Quero dar a liderança Das districts Para alguém mais Habilidoso No momento de paz Tudo que eu sei É guerra Só mestre Você seria uma grande aliada Inclusive Mas A senhora Desculpa Não As que estarão aqui Estarão em boas mãos Tem pessoas sábias Mais sábias do que eu Menos habilidosos Com arco e espada Mas mais sábias do que eu Para liderar as districts Antes precisávamos De guerreiras Agora precisamos De sábios Passou-se o tempo Das guerras Para as districts Da floresta Do rovonel Serão sempre bem-vindos É Ok Então a gente A senhora Gostaria de ser uma emissária Das districts Para Tratar das suas questões A senhora Era a líder da vila Eu acho que pode ser Uma pessoa Que vai ter esse tipo De capacidade Sim Eu aceito Perfeito Só precisamos Achar alguém Que fale districts E manda para cá também Mas ela fala comum Ah tá O problema É que tem que mandar Alguém para cá também É Um contramissário João Mas o Peppa Não fala comum O Peppa Fala E Strix também Também Gente é Vamos puxar o Peppa Que tá na vila da Nina Vamos mandar outra pessoa Para lá e vamos botar O Peppa aqui Eu tenho uma ideia De uma pessoa Que vocês podem mandar Que daria muito certo Quem? A corva? Exatamente Exatamente É A gente pode transformar a corva Num emissário Por enquanto É Eu joguei o tesouro aí no loot Não sei se vocês viram O primeiro são quatro vezes E após o outro Estou na tóma Já tá na tóma E depois é uma vez só Gente! Eu tive uma epifania Hum Vocês já pensaram Que o Titanic Na verdade é um Titanic? Porque ele era tipo titânico E eu fiquei ali calado E eu olhei assim Eu estou interessado nessas varinhas De curar ferimentos moderados Pode pegar Vou nem colocar lá no 4 varinhas de curar ferimentos Sérios aliás, nem moderados Por isso serve uns com 20 cargas É uma puta de uma varinha Onde o desespero magic funciona bem? O cast é level 10 Funciona ok Funciona ok Vamos colocar pra vender então Se vocês quiserem É uma boa deixar com a gente Acho que é com o Peppa, um canino, um com o Hogan, um com a Amber Sabe? Alguma coisa assim O desespero magic é sempre legal E o cast é level 10 É muito bom Até É, não vai resolver quando for um full caster Mas se for um Minion encher no saco Sim, sim Vai que vai que é uma beleza Mas eu dava Tipo uns preparação Pra Sei lá Caso o sol tenha alguma besteira Beleza A Corva não, a Solstice fala Botaria a vila das Strixes Para dar as boas novas E avisar aqui E deixo peraí elas Como encontro vocês? Por enquanto Eu vou Vamos com elas Eu vou cuidar ainda das Strix feridas Eu sinto que eu ainda não tenho capacidade de curar as asas da que foi ferida Mas Conforme Um dia que eu conseguir Eu volto pra cá e tento ajudá-lo Dá a mãozinha aqui pro cara invisível Dá Strix O cara invisível Eu boto o teto lá na cara do Peppa Beleza Você está levantando a porta de volta para Valerias Strix Em Kit Katsatikas E Vem as quatro Strixes Crianças aí Meio machucadas assim Tipo machucadas E vocês aí E a Solstice fala Amigos Os humanos nos ajudaram Agora não somos mais inimigos dos humanos E sim aliados Durante séculos Vivimos apenas batendo Sejam as bruxas Sejam o que existiu antes delas Mas está na hora de evoluirmos Está na hora de Atingirmos um novo patamar Deixar de ser apenas monstros E se tornar pessoas Eu pedi a esses Senhores humanos Que nos ajudem Nessa mudança Todas aquelas Strixes que quiserem Poderão ir à cidade deles Para estudar nas escolas deles Aprender o idioma deles E aprender os meios deles Aprender a lutar com magia Aprender a orar para os deuses E deixar de ser apenas uma caçadora E uma presa Além disso Digo a vocês Que irei partir Não Eu irei com eles Só a tela está desastrada Não está? Mal estava na noite Não vi que troca de tela Diria Eu irei com eles Diria Pois eu acho que vocês não precisam de uma líder Combatente Ou seja, alguém capaz de Plantar, colher, caçar E cultivar as próximas gerações de filhotes E tudo o que eu sei É combate Talvez Talvez as minhas habilidades de combate Serão úteis para eles Pois eles têm Adversários ainda Em sua jornada Mas nós Strixes não temos mais Adversários Apenas aliados E as Strixes ficam meio tristões Assim com ela partindo e tal Mas parece que entendem as palavras da líder Eles respeitam muito ela Ela é muito importante E vem as Strixes crianças aí As últimas crianças da vila As últimas quatro Uma delas sem as asas A outra bem machucada As outras duas Levemente machucadas A Nina tem isso aqui hoje em dia Que eu uso normalmente para recuperar Atributos Por acelerar as pessoas Aí tu vai ser agitando aos poucos Aí quando a Nina tiver level 15 Aí tem a descrição ali embaixo Ela vai ser capaz de recuperar membros e afins Aí quando a Nina ficar um pouco mais forte Ela vai conseguir recuperar as asas também Beleza Você só ir para nível 15 Depois desse último desafio Ela entrou ali na testa assim E de repente Não era assim Cara Agora eu posso dar ataque de oportunidade Me chupa Me chupa Me chupa Me chupa Beleza E esse meio de nível tá Não se preocupe sobre sobre nível agora Só estou adiantando na verdade A parte de nível de vocês Vocês sobem na De verdade Mas podem Sempre para a sua sessão Mas já estou adiantando agora Só para não ter que voltar aqui depois Até que sei lá Tinha o seguinte Opa peraí Eu dormi E aprendi uma coisa nova A Nina vai ficar surpresa aí Que ela consiga recuperar as asas da Nina Você toca nas asas da Strixie né E você vê a carne meio que se Carne não né É carne Tem carne assim Carlinha magnífica Você vê a carne meio que Se 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 envolvendo Tipo como se fosse um Uma Tecido mesmo sabe Um tricô que você faz assim A carne vai se envolvendo assim Tipo Gerando a asa dela de volta Tipo Vermelha a princípio Depois aí uma pele Cobrindo ela E as pernas começam a brotar novamente E a asa dela está totalmente Engenharada Ela Você me corou Senhorita bruxa Você me corou Ela Tipo Totalmente assim Estasiada com isso e sai voando Eu posso voar novamente Eu posso voar novamente Eu posso voar novamente Que eu era capaz disso Mas Fico feliz de poder ajudar A Vocês Espero que também sirva como O símbolo de que Apesar de tudo Nem toda bruxa É Daquele jeito Você percebe uma 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 Já pensou Se as outras Elas Podiam pegar uma Estrex Cortar a asa Comer Regenerar Cortar Comer Regenerar Meu Deus Estou com aquela Cadê assustada Que Rapaz Tem um anime Que o cara faz isso Vocês já assistiram Drifters? Não Não O cara é muito bom Assista Eu acho que terminamos? Podemos eleger o governador? Tecnicamente ele já é governador, só que as pessoas têm que concordar que ele é governador. Então ele tem que fazer festa? Todas as partes de Rovonel concordaram com isso agora. Então, se você vir aqui para o mapa de Kiliacs. Então, basicamente tudo que estiver ao oeste do rio Lubilus aqui, pertence aos plantes do norte, que é aquela clériga, que eu vou deixar fechada aqui facilmente. Cadê? Jesus, tem muito bicho aqui nesse negócio. Tem que organizar isso aqui depois. Tem muita coisa aqui. Eu não sei onde estão os handeltos. Alguém lembra da clériga, só por desenhargo de consciência? Que clériga? Não lembro, não lembro. Ah, tá aqui. Nossa, tem até muita coisa aqui. Que a Xerila reconheceu como sendo vocês como guardiões de lá. Então vocês têm autoridade sobre lá. Toda a parte aquática do mundo, os rios e o litoral, quem comanda são os elfos do mar de Aksazi. Mas lá, a Atanar Kirill reconheceu a autoridade do governador sobre a região. Aqui, nesse local aqui, a líder atual das Strix, que é essa senhora aí, que eu não lembro o nome dela agora. Solstícia, né? Sou mástia. Reconheceu. Sou mestre. Reconheceu a autoridade de vocês. E o que faltava, né? A Rainha dos Prazeres, que é lá de Vire, da parte das ilhas. Reconheceu também vocês como representantes. Cadê a mocinha? O cara vai falar assim... Pelos poderes que se encontram em mim, vestidos... Capeta, não entra aqui não, rapá. Da casa do Senhor, não existe satanás. Agora você... Show satanás. Você tem que oficialmente autorizar agora, né? A... A... Mandar demônios pra cá. Você pode barrar oficialmente e entrar demônios pra cá. Qualquer uma das regiões do Rovonel. Do Rovonel. Basicamente a gente precisa enviar uma carta àquele Axe informando. É. É algo digno. Mandar uma cartinha pra eles. Se vocês quiserem, vem no X1 honesto aqui, seus filha da puta. Não vai ter demônio aqui não. Beleza. E vocês teleportam de volta pra... De volta pra... Pra... Quintargo, né? A gente vai ter um tempo... Depois pra... Ir no shopping. Assim que você... Assim que você chega em Quintargo, a estreia vem falar com vocês. Quem? Silver Havens. Quem? Silver Havens. Quem que é essa mesmo? Eu, estreia? Bota a hand out. É... Diefling. Ok, né? Percebi pelo shift, mas... Eu não lembro quem é essa. Ela no lado do orfanato, se não me engano. Exatamente. Ela é um orfanato, né? É uma espécie de restaurante que cuida de Titans. É tipo orfanato, mas não é. Que é a maternidade do diabo. Que ela é a líder de lá. Ela tinha sido sequestrada e tal. Regadataram ela recentemente. Ela vem falando com vocês assim meio desesperada. Silver Havens. É... Que houve? Meu cozinheiro. O cozinheiro da... Da... Sociedade... Da... Das patas de... Das patas de trevo. Que é o nome do restaurante dela. Ele foi brutalmente assassinado. Eu olho pro Octavius. Bem... Ela acabou de chegar. Ela acabou de chegar. Mas sim. Aparentemente outro assassinato brutal. Já são quantos? Bem... Teve aqueles dois trabalhadores do porto. E agora... O cozinheiro. Aí eu faço um teste de inteligência. Eu comigo mesmo. Pensa assim. Pera. A mulher da faculdade estava preocupada com uma presença demoníaca na faculdade. Falando nisso, alguém voltou de lá? Você tinha mandado alguém pra lá? Não lembro como que era? Sim. Eu tinha pedido pra alguém ver se tava tudo bem lá na faculdade. Acho que era o Octavius mesmo. Ah... Não que era, na verdade. Eu apenas fui... Ah... É uma percepidagem diferente. O Octavius falou. Foi o... Hexus, se não me engano, que... Ah, ele... Ele se ofereceu. Aí conversar com o pessoal lá e ver se tava tudo bem. Hexus não voltou ainda. Agora... O grupo da corva conseguiu descobrir alguma coisa. Ah... Bem... Ah... Pra falar a verdade, não. Ah... Esses assassinatos são bastante incomuns. Não estão acontecendo na cidade nessa frequência. Tem alguma briga aqui, alguma briga ali, mas... Não... Aparentemente é algo totalmente diferente. Apenas essas pessoas morreram de maneira estranha. Não há nenhum rumor na cidade sobre isso. É claro, agora vão surgir. Afinal de contas... Pessoas sendo assassinatos de maneira brutal... Não há todo dia que se vê. Pessoas estão morrendo sobre nossa coordenação. A gente não pode deixar isso acontecer. Se existe um assassino em série com esse requinte de crueldade, a gente precisa parar ele. Ah... Essas mortes... Octavius... Elas... Tem alguma ligação ou alguma coisa que... Pareça... Alguma coisa que liga uma morte a outra? As vítimas ou talvez o assassino? Bem... Ah... Não examinei exatamente os corpos dos primeiros que morreram. Eles foram apenas enterrados, porque foi algo bem... Bem inesperado. E esse último anúncio devia chegar ainda, não tenho informação sobre ele. Mas acabaram de chegar. Melhor a gente tomar uma olhada. Estreia... Ah... Onde ele está? Bem... Eu não mexi na cena... Na cena da... Do crime. Ele está lá na cozinha da sociedade. Como foi encontrado? É pra lá que eu vou... A gente precisa ir pra lá. Não é mentira. Eu vou pra universidade. Você vai pra lá? Aham... Eu quero investigar a universidade. Tá. Beleza. Só um segundo. Então... Vou fazer uma pausa aí. Oi? Pode falar. Pode falar. Ah... Amber... Tudo bem. Mas... Não vá sozinho. Leve alguém com você. O Otácio Zills vai comigo. Vamos, Octavius. Ui! Tá. É bom a gente... Ver o que está acontecendo. O resto de vocês... Vem comigo. Ok. Beleza. Vocês estão aqui. A Amber vai até a academia. E o resto de vocês vai até a cozinha. Certo? Do... Do local. A Nina vai pra academia também. Beleza. Então, ó... Vamos pegar aqui os tokens. Vocês ainda existem? Eu nem sei mais se ainda existem os tokens de vocês. Eu vou usar os tokens de vocês mesmo. Porque eu acho que é mais fácil usar os pinzinhos. Ah... Eu tenho meus pinzinhos aqui, pô. Eu tô movendo ele. É? Então. Ui! Cadê a academia mesmo? Alabasta Academy. Ui! Beleza. Vocês vão pra Alabasta Academy. E vocês vão pra uma Trinidade do Diabo. Colocar aqui o Aluard. Tordek. Ah... De novo. Tordek. Aí falta o Hogar e o Peppa, né? Uhum. O Peppa tá aqui embaixo do mapa. Lá no putaril. No meio do mato. Catar ervas, né? Eu acho que o Hogar não existe mais. Nossa, botamos o Hogar. Aí, spam. É porque ele mudou de token, eu acho que eu não fiz, sabe? Entendi. A versão nova dele. É que faz tempo que ele não veio pra esse lugar também. Uhum. É, o Hogar que tem aqui é o Hogar antigo. Nossa, até o token do Hogar é large. Beleza. E vocês entram aqui. A Trinidade do Diabo é uma espécie de favela, basicamente. Onde vêm os Typhons aqui de Quintargo. Os Typhons são vistos como estudos de segunda classe. Porque eles estão meio que... É mal visto os Typhons de Kelyaks, né? Mas desde que os Silver Havens meio que voltaram a acomodar a cidade. Como está acontecendo agora. O Hogar tá florescendo. Tipo, você vê as crianças pelas ruas. Vários Typhons, crianças correndo. Pra lá e pra cá. Bem felizes, de certo modo. E a estreia, né? Meio que tá guiando vocês até o local. Ela tá com uma cara bastante assim... Como posso dizer? Ela parece que tá impressionada com o que aconteceu, sabe? O que ela viu foi algo terrível, assim. Ela não tava preparada pra ver o que aconteceu. E ela fala... Se preparem, Silver Havens. Espero que sejam com o estômago em dia. Pois a cena que veremos é grotesca. E vocês entram na sociedade da... Na sociedade do trevo fundido. Fendido. Que é basicamente o orfanato onde ela cuida dos Typhons, né? E vocês vão até a cozinha. É uma cozinha simples. Tipo, bem simples. Tem... Aí... Lareira, né? Onde vocês sempre fazem a comida e tal. Deixa eu só colocar uma musiquinha mais diferente que essa. Que essa aqui não tá muito... Muito legal, não. Aqui. Essa aqui eu acho que é o suficiente. E... Vocês chegam aí na cozinha. E vocês veem... Sobre a mesa... Uma cena bem grotesca, assim, sabe? Bem grotesca mesmo. Basicamente, é... Uma mulher... Claramente Typhling. Pelo chifres dela. Sem braços e sem pernas. Sem braços e sem pernas. Tipo, apenas o cotoco do braço e das pernas amarrado em cima. Tal qual um frango, sabe? Que você faz. Você amarra as pernas dele. Assada. Tipo... E uma maçã na boca dela. Está aí. Minha cozinha. Está aí. Obrigado por nos trazer até aqui. Cuide das crianças. Não deixe que elas entrem aqui. A gente vai... Cuidar das coisas daqui pra frente. Ok. Boa sorte. Boa sorte. Uma pergunta sobre ela. Bem, ela era uma pessoa muito querida aqui. Na... Na realidade do diabo. Todos gostavam dela. Ela era muito... Muito... Divertida. Dizem que o alimento dela enchia o coração e a risada dela enchia a alma das pessoas. Enchia a barriga com o alimento e o coração com a sua risada. Todos gostavam dela. O osso dela é mais ou menos esse aqui, ó. Genela, só que sem braços e sem pernas. Assada e com a maçã na boca. Exato. Posso? Não. É, preferiria não. Não estou embaixo de todas não. Pô, eu ia fazer uma montagem, gente. Que bom que não fez. Sobre os assassinatos pelas coisas que o Octavius tinha falado, tipo... Te lembra mais ou menos quem eram os outros ítimos? Ou de onde elas usaram? Sim. O Octavius falou pra vocês que eles eram dois trabalhadores dos portos. O nome deles eram Doyle Hedgen e Saluna Nofree. Eles eram dois trabalhadores dos portos. Trabalhavam lá, descarregando coisas de navio e coisas do tipo. Dois trabalhadores portuários. E eles morreram como? A gente não sabe, né? Sabe que foi meio brutal. Mas não tem como foi. Os dois eram também, né? Não, eles eram humanos. Tá. Bom... Um foi na parte norte de Gintargo, outro foi... Esse outro foi aqui. Ah... A Nina tá na coisa, né? A Nina e Amber. Sim. Isso. Peppa... A gente tem uma maneira mágica de tentar identificar quem fez isso? Sem nada vai ser difícil. É... Talvez com o corpo, não sei. Ou... Cara, eu vou tentar dar uma investigada na cena, tipo... Vou ver se o assassino deixou... Ou alguma pista, ou... Ou algum rastro, ou... Se ele deixou passar alguma coisa. Eu vou fazer a mesma coisa procurando magia. Às vezes tem algum rastro de alguma coisa perdida aqui. Beleza. Então, você detecte magic, Peppa. E... Tirando os itens de vocês, não tem nada mais mágico aqui. Tá. Fal, você investiga a cena... E, cara, você não encontra nenhum detalhe, nenhuma pista que pareça levantar suspeita. O cara parece ser profissional. Seja lá como ele fez isso... Foi muito bom. Ele até lavou a louça. Detective Evil em volta. Só pra desencargo de consciência. Não tem detectar nada Evil em volta. Tem alguma parte do corpo faltando. Os braços e as pernas estão faltando. Alguém tem Hill? A Felicia Hill? Não. A Nina, provavelmente. É. Talvez... Talvez os paladinos. Olha isso. O paladino... Não sei. Menos um. Desculpa. Tá certo. Depois mudou a mensagem. Ela não tem esses poderes. Beleza. Vocês querem fazer o que, então? Como vocês viram aqui. A primeira coisa, tipo... Se não tem... Oi? Rogan? Falar com o morto. É uma alternativa. Alguém tem som de ir? Aqui. Acho que a gente precisaria de clérigo, não é? Não é magia de clérigo isso aí? Eu não sei se a Nina tinha acesso. O Rogan consegue. Ou o Rogan. O Rogan consegue... Coisar ela, eu acho. Não consegue o Rogan. Uhum. Pode ser. A magia de terceiro nível de clérigo. A estreia... Isso... Bom, pode ser estranho, mas... Talvez a gente consiga perguntar diretamente pra... Diga. Talvez a gente consiga perguntar... Diretamente pra sua amiga que morreu. Embora não vai ser exatamente uma cena muito bonita. Se você quiser participar, pode ficar, mas... Eu vou me retirar enquanto vocês fazem isso. Eu prefiro não ver essa cena novamente. Ah, está me perturbando. Não se preocupe. A gente... Toma conta das coisas por aqui. Ela tinha algum parente? Alguém que a gente deva avisar? Ah, eu já fiz isso. Não se preocupem. Tá. Ah... Talvez a gente leve o corpo dela pra... Mas... Investigar melhor... Na base, mas... Vamos preparar os restos funerários assim... Que a gente tiver mais informações. A gente precisa encontrar quem está fazendo isso. Ok. Espero que encontrem. Depois... A pessoa que faz isso é doentia. 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 Tá. E sabe, tipo... Vocês sentem um cheiro... Agradável de carne assada. Enquanto você falou com ela, sabe? Agradável. É uma coisa nojenta. É uma coisa nojenta, mas é aquele cheiro bom de churrasco. Estão sentindo o cheiro bom de churrasco emanando desse corpo. É uma coisa, tipo, nojenta e ao mesmo tempo os narizes estão felizes com isso. É uma coisa bizarra. Formatizante. Que é a estrela sai. Beleza. Você vai fazer Speak of Dead, Huger? Uhum. Beleza. Você conjura um pequeno ritual aí, bate seus tambores e tal. Tira a maçã da boca, né? Da... Da coisa, da criatura aí. E ela meio que abre os olhos. Vocês veem um vazio infinito nos olhos dela. E ela diz o que querem saber de mim. E ela tá lá respondendo suas perguntas. Qual você vai ser level, Huger? 15. 15. 15. Eu acho que as perguntas eu tenho direito. Deve ser bastante. Sete. Sete perguntas pra ela. Pode fazer. Você consegue descrever a criatura que te matou? Ela era invisível. Porra. Alguma pergunta aí que eu quero. Alguma cara que emitiu algum som diferente? Será que ela não viu nada? Será que ela escutou? Ou sentiu algum cheiro? Eu senti uma pontada nas minhas costas. Isso vai contar com umas duas perguntas, tá? Depois disso, eu fiquei paralisado. Paralisada. Eu não conseguia mais me mexer. E quando eu tava paralisada, ela começou a arrancar meus membros. Meus braços e minhas pernas. Comigo ainda viva, mas incapaz de gritar. Enquanto ela aquecia o fogo para me esquentar, eu morri pelo sangramento de perder meus membros. Eu não vi ela chegando. Ela apenas veio, me atacou pelas costas e fiz o trabalho dela. Eu vi uma coisa invisível tirando meus braços. E me parando para me tritar. Ela fez algum som? Falou alguma coisa? Ela não falava nada enquanto me preparava. Apenas ouvi uma risada. E o barulho de facas. Eu tenho uma pergunta técnica. Não sei se vocês acham melhor fazer ou não. Pergunta para a gente primeiro. Depois a gente pergunta para ela. Tá. Ela responde. Eu acho que pode fazer. A minha ideia é mais ou menos o seguinte. Ela disse que viu alguma coisa invisível. Tem algumas criaturas que... É como se elas fossem para sempre invisíveis. Mas tipo... Ao tomar qualquer atividade hostil. É como se ficasse o contorno dela delineado. Sabe? Será que foi esse o caso quando ela disse que viu uma criatura invisível fazer essas coisas com ela? Ou foi simplesmente porque ela não viu uma criatura fazer essas coisas com ela? Acho que pode ser a segunda, mas... Se ninguém tiver mais nenhuma pergunta. É o que eu disse. É uma pergunta extremamente técnica. Não. É então tipo... O que eu pensei em perguntar também se ela sabe dizer tipo... Se foi uma adaga ou alguma outra coisa sendo enfincada né? Tipo uma lâmina. Se não... Às vezes garras. Mas é tipo... Como que alguém vai saber sendo que ela não estava sentindo nada? Depois... Ela disse que ouviu o barulho de faca. A sentindo talvez ela estivesse. Ela não conseguia se mover. Mas... Os barulhos de faca. Ela falou que foi quando o bicho estava preparando ela. É. Ou... Sei lá. Quer que seja. Bom Peppa. Foi essa a pergunta aí. Minha pergunta técnica então. Vamos ficar técnicos. Qual era a pergunta mais do Peppa? Ela disse que ela viu alguma coisa invisível desmembrar ela. Não foi? Isso. Ela viu que ela não... Ela não viu nada ou ela viu um contorno? Eu vi apenas a faca se movimentando. Tá. Ou invisível então. Então ela não viu nem o contorno. O que diabos é? Consegue usar a greater invisibility? Uma dúvida para a peça para você. Uma criatura invisível que pega um objeto coisa de... Pô esse objeto ficaria invisível também? Porque se ela viu as facas. Vamos tentar. Pega uma faca. Ok. Não. Não fica invisível coisa que você pega depois de usar a invisibilidade. Ah. Tá. Não tem nenhum rastro de sangue nem nada do tipo não. O cara limpou tudo. O cara limpou tudo. O cara limpou tudo. O cara é profissional, cara. Ele lavou a louça. Nem se a gente jogar aquelas luzes negras, né? Ah, isso aí. Tem outro sangue aí, provavelmente, mas... O porco que eles mataram no... Lavou a louça. Tipo, lá tá num prato bonito, enfeitado. Tem ervas em cima, sabe? Tipo, essa parte do que o cara cozinhou, o cheiro é bom, essas coisas. Isso é sério mesmo ou você inventou? É sério. Ele cozinhou ela e tá com um cheiro muito bom. Cara, a gente sabe que o cara sabe cozinhar. É, então. É essa informação que eu ia falar, velho. Pelo menos sabe cozinhar. O que a gente pode fazer... Procurar dos restaurantes? Não. Fazer um concurso de churrasco? Que maldade, gente. O que vocês ficam pensando? Não, acho que seria alguém tão comum assim, quem tá fazendo isso. Aparentemente alguém bem forte. Ricardo, você sentiu a humildade te deixando. Não, eu falo primeiro, penso depois. Não é assim que funciona? Investe primeiro, né? Beleza. Aqui nós fazemos alguma coisa. Aqui eu posso passar a cena pra ex-bruxa e pra bruxa. Vai passando pra bruxa enquanto a gente pensa em alguma coisa, hein? Beleza. Vocês chegam até a academia. Como a Nina tá com vocês, tipo... Ele simplesmente abre a porta pra você, a professora daí. E vocês vão atrás do que na academia, exatamente? Bom, primeiro eu vou procurar... Foi a reitora que conversou comigo, não foi? Foi. Vou conversar com ela. Nossa, eu nem lembro dessa cena aqui. Eu lembro dessa sala. Como assim? O estudante que não vai dar aula lembra e a professora que teoricamente deveria lembrar não lembra. Ela também não tá indo. É verdade. Fica papando os estudantes aí, ó. Aí não vai dar aula também, né? E chegam vocês quatro aqui, né? Indicam pra vocês que a reitora tava dando uma aula pros alunos. E vocês chegam aqui. Tem crianças, ah... Resolvam essa equação aqui, ah... Enquanto eu forçarei com os estudantes. Ah, senhorita Nina, senhorita Ember, senhor Octáfios. Aqui leva a honra de suas visitas. Ah, mas ele falou assim... Lembra que você falou que tinha uns rolês aí na universidade? Pá, a gente veio pra dar uma... Uma investigada, dar uma olhada. Tem outra coisa importante que talvez seja interessante comentar. O Rexos... O Rexos foi buscar a informação e não voltou até agora. Aí eu pergunto, a gente mandou o Rexos pra vir dar uma olhada, ele não voltou ainda. Rexos? Rexos Victor Cora, da família Victor Cora? Ele mesmo. Ah, eu não vi. Ele não esteve aqui até onde eu saí. Eu já dou aquela olhada pro Octáfios e falo assim... Fião, vai caçar o Rexos. Irei procurá-lo. Eu... Então... É... Não só isso, como tem acontecido alguns assassinatos na... Na cidade, e aí como você me falou que tinha sentido uma presença maligna... Eu juntei um, mais um, dois... Então... Eu vim pra dar uma investigada aqui, ver se tem alguma coisa. Qual que é a sala que você falou que tinha um... O quê? Você tinha me falado que tinha uma sala que era... Mal assombrada, que você imaginava que era de lá que tava... Bem... Os alunos sempre espalham rumores... Pra... Sobre a escola ser... Amaldiçoada. São apenas rumores, felizmente. Mas os rumores estão começando a realmente... Atrapalhar o desempenho dos alunos. Desde os assinatos que aconteceram na escola... Os alunos... Nós se matriculamos mais com nossa frequência, sabe? Perdemos muito do nosso corpo decente. E... Nunca conseguimos nos recuperar. Foi um balo pra nossa reputação. Entendi. Mas... Você não tinha me falado isso aquele dia lá na ópera. Você tinha me falado que você tava preocupada com algumas coisas aqui... Que não eram só rumores. Sim, sim. Eu estava preocupado aquele dia, mas... Eu fui analisar por minha própria conta e... Acho que... Eram apenas exageros dos alunos. Sabe como é. Numa escola com tradição e com... História de um serial killer... Qualquer coisinha vira... Hum... Não posso dizer... Humor dos alunos. O Caio, rola aquele... Insight nela lá. Sense motive. Sense motive. Sense motive. Sense motive. Sense motive. Sense motive. Cara... Você percebe... Que ela... Está um pouco nervosa... Hum... Mas não necessariamente desacredita no que ela está conversando pra vocês. Ela acredita no que ela está conversando pra vocês, mas... Talvez, assim... Não 100%, sabe? Aham... Entendi. Mas você pode me levar pra aquela sala lá pra eu dar uma olhada? A sala está trancada há muito tempo. Não entramos lá faz muito tempo. Mas eu posso te levar a tela se você quiser. Show me the way. E tipo... A gente dormiu, Caio? Não. A gente saiu direto do Coise e... Trata ainda. Sim, sim. Tá. E aí. Se o Octavio não descobrir nada... Sobre... ...Rexus, eu vou depois tentar procurá-lo com a bolinha de cristal. Lua de cristal. E ela vai decaminhando vocês até uma antiga aula da escola ali, né? Que você, assim, nunca frequentou. Que é uma aula meio que... Hum... Ninguém vai, sabe? Uhum. E você sabe que os alunos... Que essa parte é amaldiçoada. Porque era aí que ficava o escritório do professor que era um serial killer. Uhum. Matou um monte de gente na escola. Então é uma área que ninguém vai. É uma área desativada, antiga da cidade, da escola, né? E ela vai caminhando vocês até esse local aí. O local, ele se torna cada vez mais opressor, sabe? Enquanto vocês andam, a escola perde aquele ar de escola, né? E ganha um ar um pouco tenebroso de casa mal-assombrada. Só um segundo que eu vou tocar aqui a música. E até que vocês chegam no que parece ser uma... um corredor abandonado, né? E tem uma porta aí de madeira velha, trancada, com cinco cadeados. Uhum. Bem, essa aqui é a sala de onde os rumores exalam. É o antigo escritório do professor... Professor Alander Mangrove. Eu vou procurar sinal de que tentaram abrir a porta ou algum tipo, sabe? Se ela tá meio empoeirada, se foi usada recentemente. É uma percepção geral. Cara, rola o Perceptor Frank, pode rolar? Nossa, acabou de passar um rumor interessante aqui na tela. O Retalhador de Temple Hill já morreu faz mais de 100 anos, mas a escola é assombrada pelo seu fantasma. Uau. Ah, beleza. Nina, essa porta, ela parece que não é movida, ninguém toca nela, sabe? Há muito tempo, há décadas. Tipo, ela tem uma... 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 cotina de coelho absurda na porta. A porta tá trancada, né? Ela não abriu a porta pra vocês, mas dá pra olhar pela janelinha. A sala, tipo, é mais ou menos isso aqui, ó. A posição de que não tem essa luz aí dentro, na sala. E ela tem uma camada de poeira aí absurda, muito absurda. Tipo, ninguém entra aí há muito tempo. Muito, muito tempo. Eu queria entrar. Infelizmente, não acho que é um bom momento, senhorita Nina, senhorita Amber. Por quê? Com todos os rumores acontecendo, esse tipo de coisa abalaria ainda mais a reputação da escola. Com essa shark novamente, ó, o fantasma do One Groove está de volta matando as pessoas. O que não deve ser o caso. Talvez seja um copiador, sabe? É muito comum esse tipo de coisa. Quando um assassino fica famoso, outras pessoas começam a copiar seus assassinatos. Sim. É... Ô Nina, você consegue levar nós lá pra dentro com o teleporte? Eu estou sem. Bosta. É... Na verdade... Já teve um caso, né? Na verdade, eu lembro que apareceu uma pessoa que era controlada por uma daga mágica que fazia ela atacar as pessoas. E esse caso aqui surgiu novamente, se não me engano. Sim. A daga que era dele, né? Que era do One Groove. Sim. O cara encontrou a daga e começou a matar pessoas. Mas... Não sei. Caio, eu vou dar uma procurada pelo local. Não só na sala, mas tipo, nessa área da... Bem... Ela olha de volta, assim, sabe? Agora que vocês estão isoladas. Eu tenho uma certa suspeita, na verdade. Hum? Como eu disse, um copiador. Hum. Alguém que pode estar tentando copiar o que o antigo assassino de Temporril fazia com suas vítimas. Hum. E o que ele fazia, geralmente? Bem... Normalmente, ele paralisava as vítimas e as matava de maneiras tenebrosas, terríveis. Descortejava, assava, colocava e transformava a pessoa num boneco de cera. Eram todos os tipos de mortes mais terríveis possíveis que você conseguia imaginar. Ele era alguém com uma mente muito perversa. Aquele copiador que a gente tinha encontrado antes não era exatamente assim. E o que aconteceu com a daga? Alguém lembra? A gente destruiu ou não destruiu? Sim. Eles tinham destruído. E era diferente o padrão. Se não me engano, ele atacava, mas... É tipo, era brutal. Ele só cortava todo mundo, né? Aquela daga preenchava ele com ódio e fúria e queria matar as pessoas, sabe? Exato. Não era algo como se fosse de alguém que era meticuloso. Era uma besta, praticamente. E o que aquela daga fazia? Tá. De qualquer maneira, então... Se a senhora quiser voltar pra aula, eu vou dar uma... Investigado por aqui, eu e a Nina. Eu quero dar uma olhada, Caio. Uma olhada não, né? Uma sentida, contato, ouvido, cheiro... Qualquer coisa assim que possa ser... Sei lá, alguém ter passado por aqui... Alguém ter... Ela comenta com vocês assim... Como eu disse, eu tenho uma suspeita. Tem um aluno aqui na academia que leu tudo sobre o assassino do Tempo Rio. Alguém que tem a privacidade necessária para fazer esse tipo de atividade. Como que ele chamava? Eu chamo vocês aqui... Porque ele é alguém importante na cidade. Mesmo com a caída dos Truni... A família dele é uma das mais importantes da cidade. Quem? O Sarin. O Sarin? De novo? Esse cara... Eu penso assim... Esse cara não é trabalho, hein? Puta que pariu. O Sarin... O Draco Malfoy. É, o Draco Malfoy. Ele não tinha sido atacado? Pelo... Pelo... Copiador, se não me engano. A gente salvou ele. Hum... Vale a pena investigar. Ok. Vou ter uma... Vamos investigar isso daí. Ahn... Ahn... Caio, é isso. Ahn... Investigada no local também. Sabe se... Tem algum... Objeto... Pessoal dele ou algo do tipo... Que seria possível... Arranjar? Assim... Ahn... Essas coisas facilitam... Pesquisas. De quem você quer? Não entendi. Da sua suspeita. Ahn... Do Sarin... Ahn... Uma prova dele... Funcionaria? Eu não sei. Ahn... Eu precisaria de um... Hum... Talvez um... Um... Um objeto... Um... Um utensílio que ele use. Talvez cabelo. Eu... Ahn... Ele tinha um quarto aqui na academia. Quando ele dormia aqui. Teria alguma coisa lá, talvez. Também. Também. Cabelo não fica podre. Assim... Entre aspas. Talvez tenha alguma coisa. Vamos lá. Eu ainda quero dar uma investigada no local, Caio. Cara, ela não abre a porta pra vocês. Não, não. Não vou abrir. Tipo... Nessa região... Se você rola a Perception aí e tal... Se a gente investiga... Vai dar o take to end, se você quiser. Ahn... E cara... Essa porta... Essa região aqui não é... Ninguém entra aqui há muito tempo. Tá. Não tem pegadas. Não tem nada que... Indique passagem por aqui. Sabe? Beleza. Beleza. Vocês vão até o quarto do Sarim. Os quartos são muito parecidos aqui. É um bem simples. Com uma... Uma cama de madeira. Uma madeira bem velha. Um armário. Aqueles guarda-roupas grandes. Com vários detalhes assim. Barrocos em volta. Com cabides. E uma escrivaninha. Com uma cadeira... Normalmente uma cadeira de madeira. A dele é acolchoada em vermelho. Primeiro Kellyaxe. Ahn... E tem alguns livros. Alguns portos. Alguns cadernos. Tem coisas deles aí. Eu vou procurar alguma coisinha que pareça pessoal. Sabe? Você encontra... Ahn... Sobre a mesa... Um Signet King, né? Do Sarim. Aquele anel de Sina. Eu acho que isso vai ser... Eu só pego ele. Beleza. Beleza. Bem... É... Se tiver o... Talvez a gente possa se encontrar com os outros. Já que a gente não vai ter muito o que fazer aqui. Eu tô preocupado com o Rexos. Sim. Então... É o que eu ia dizer. Eu preciso... Pra tentar localizá-lo com a... A esfera. Com a bola. Eu preciso... De uma hora. É. Então... É... Daria pra gente tentar encontrar os outros e... Falar quem encontrou e tentar fazer isso. Sabe? Você poderia explicar enquanto eu fico tentando localizá-lo. Beleza. Depois eu... Poderia tentar fazer o mesmo. O ideal é que... Se a gente fizesse a mesma coisa. Pegasse algum objeto pessoal também do Rexos. Sim, senhora. Senhora. Vamos voando, vai. Eu pego ela. Sai voando. É. Vocês vão pra onde? Vocês vão pra onde? O resto do Superhaven? Eu vou lá pra ópera. O nosso QG agora. O Papo queria fazer algumas perguntas ainda. É. A gente tem duas, né? A gente tem duas, né? Sim. Deixa eu voltar aqui então pra... A cozinha. Vocês preferem ir pra aquele Axe e... Tentar o verde maior? Ou a gente fica no local e pergunta do Truni da... Da prefeita? Cara, é só cal. Eu não acho que seja nada... Absurdo. Não acho que a rainha tenha mandado ninguém pra matar um cozinheiro, mas... É. Você que sabe. Vamos ficar no local. É... Perguntar pra ela se ela tinha qualquer tipo de relação com o Truni, né? Ou com a prefeita. Não. Apenas o Diabo como toda pessoa boa na cidade. E eu não conheço a prefeita muito bem. É. Então é isso aí. Tem mais uma pergunta? Ah, isso daí conta como uma? Ligação com o QL Axe. Nenhuma. É. É. Então os verdes não funcionaram. Vamos torcer que as duas tenham encontrado alguma coisa mais útil. Vocês vão até casa da ópera então? Levando o... Sim. Eu acho que tipo, se fosse... Alguém de QL Axe ou relacionado aos Truni, eles não estariam matando um cozinheiro Trevi em cima da gente. Não, com certeza. É. É mais porque tipo... Tava sobrando, sabe? Aham. E vocês estão aí? O Octavius chegou? O Octavius chegou. Ele tá aí? Ah... Bem, eu mandei a ordem da corrente procurar pelo Rexus. Ah... Ele não foi visto. Desde que vocês partiram. O que? Rexus sumiu. Ele não chegou na academia. Ah... Nino, você consegue localizar ele? Posso tentar, mas eu vou precisar de um tempo. Tudo bem, a gente... Eu vou... Eu vou... Eu vou... Eu vou... Eu vou... Só tente achar ele. É... Não sei se tem alguma coisa pessoal dele? Essas coisas ajudam. Sim. Com certeza a gente tem alguma coisa dele. Com certeza a gente tem alguma coisa dele. A gente vai lá e pega o dedo que a gente cortou dele pra esse tipo de situação. Eu acho que é um... É algo bem pessoal dele isso. Ó... Do livro 1. Diário da mãe do Rexus. Do Luth. Se você tá com a gente ainda, tem isso. É... 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 Aí tá lá, né? Um trilhão de... GPs. É... Tem isso. Que tá na Luth. É... Mas é o diário da mãe, né? Não é do Rexus. Tá, mas... Depois disso é pra ele, né? Ele tá valendo. Então... Tá. Eu só tenho um Scry, então não vai poder servir pra próxima investigação. Eu não vou poder soltar duas vezes hoje. Mas... Amanhã a gente poderia... Depois de conversar dele tem a gente ver a outra questão. Vamos ver lá o Rexus. É... Enquanto você vai procurando o Rexus, eu vou conversar com o pessoal, né? Fala assim ó... A gente foi lá na academia. E... Na verdade eu dei uma olhada onde tá... Onde era o... A sala, né? Daquele professor serial killer. Professor serial killer? É. E é muito... Pau, não era aquele que a gente já enfrentou, antigamente? Então, na verdade, era uma adaga dele que causava uma fúria bestial nas pessoas, né? É uma adaga do outro lado que dava o... Que dava o bagulho. Tá, mas a gente destruiu essa adaga. A gente destruiu essa adaga. E assim, não parece que tem lá, mas a... A reitora, né? Ela ficou bastante preocupada porque... Ela acredita que exista um copiador. Né? Então, uma pessoa que tá usando os mesmos métodos. E os métodos deles eram bastante brutais, né? Então, ele gostava, por exemplo, de paralisar as pessoas... E submetê-las à pior morte possível, né? Cozinha... Assadas... Esquartejadas... Transformava em boneco de cera e ia derretendo a pessoa... E assim por diante. E a principal suspeita dela é o Sarine. Pera, qual o Sarine? O... O bom e velho filhotinho de coisa ruim lá. O Aigon? Aham. Ele não tem poder pra isso. Pelo menos não tinha. Não tinha. Ele era bem fraco. Aparentemente... Aparentemente... E até onde eu sei, ele era mago. Bom, isso explicaria a invisibilidade. Então, mago paralisam pessoas, né? Mas... Se fosse esse o caso... Acredito que a... Cozinheira teria ouvido esse tipo de barulho de mamãe de dia sendo escoltada. Não sei. É, a gente conversou com a... Com a falecida. E... De jeito de outro, o que ela falou é que ele leu muito... Sobre o... O professor serial killer nos últimos tempos. E a gente sabe que ele não é uma pessoa boazinha, né? Então, ele talvez teria o sangue frio pra fazer esse tipo de coisa. Eu não sei. Ele pareceu diferente na festa. Aham. A questão é que se foi um mago... Tudo teria que ter acontecido muito rápido. E tudo não aconteceu tão rápido assim. Não. A habilidade que ele teve pra esse assassinato em si... Dependeria muito mais do que simplesmente da leitura. Uhum. Enfim, nada impede, por exemplo, de uma invisibilidade e um veneno paralisante. Mas a invisibilidade não ia durar tanto tempo. Porque teria que ser maior. Se ele tá cortando o braço de alguém, cortar o braço de alguém é uma ação hostil. Sim, ela não viu, né? Ninguém. Não. Não. E pelo tempo que ele ficou lá, foi o tempo suficiente pra ele preparar um jantar. Digamos assim. Ela... Ela faleceu de perda de sangue. Não foi algo instantâneo. Mas... Mas... Bom... Enfim, mas uma pessoa com dinheiro do Sarine... Também nada impede de comprar pergaminhos... Né? De... Os meios... São bastante variados. A Nida só ouvindo assim, ao longe, dizendo... Meu Deus, o que vocês viram? Ela tá entendendo que tipo... Bom, ele poderia ter lido sobre o assunto ou algo do tipo, mas... Pela descrição... Da cozinheira... Parecia alguém muito especializado. Cara, quanto tempo faz que a gente não... Não alguém. Eu gosto com o Peppa nisso. Né? E quanto tempo faz que a gente não acompanha o Sarine? Pelo menos... A última vez que eu... Que a gente viu... É... A gente não acompanha nada do que ele faz. A gente não acompanhou nada da vida dele. É, mas... A gente não sabe o que ele faz. A gente não sabe... O que que ele se especializou. A gente não sabe suas habilidades. A gente encontrava com ele. O que você encontrou na sala do... Do assassino? Não tinha nada lá. Tipo, zero coisa. Ninguém entra lá há séculos. Você tem certeza disso? Absoluta. Não só na região do... Do... Da sala... Não só na sala... Como na região da... 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 Da academia, né? Que fica a sala. Ninguém passa por lá há séculos e séculos. Não tem pegadas, cheiros diferentes, marcas no pó... Nada, nada. Ah, sim. Como não havia nenhum resquício de invasão na cozinha. Enquanto vocês... Escutem. Enquanto a senhorita Nina dorme para recuperar as magias para poder... Fazer as suas... Ela não está dormindo. Ela tem um pelo menos. Eu estou escraizando. Ok. Ela está escraizando no momento. A única... Aí eu comento. De um jeito ou de outro, a gente pegou esse signet que era dele. E a gente pode fazer um scrim. Pelo sim, pelo não. É. Com certeza vale a pena investigar. Eu só estou dizendo que eu acredito que não seja. Pelas inscrições que nós tivemos no lugar. Who knows. Eu não vou dizer que não foi ele. Eu só disse que não parece ele. É. Exato. Who knows, who knows, who knows. E vocês vão fazer isso para quem, né? No... Rex. No Rex. Beleza. Nina. Você usa a magia scrim. Basicamente, né? E... Você pega a sua loja de cristal. Coloca aqui a... O diário da Mundo Rex. Você concentra nele. Pensa nele. Tenta ver... Onde ele está. E você vê... O que parece ser uma sala... 100% escura. Não tem uma única luz. Uma única fonte de luz. Neste local. Você consegue ouvir também ou só ver? Acho que é só ver, né? Não tenho certeza. A criatura atende a distância. Se o backstone não, você vai salvar. Esse spell fail da dificuldade. Blá, blá, blá. Eu posso ver e ouvir. Certo. Você consegue ouvir... Até 3 metros de distância do ponto, sabe? Você consegue ouvir... Tipo... O Rex gemendo, assim... Ah! Tipo... De dor, assim, sabe? Mas é uma sala totalmente escura. Totalmente escura, assim, sabe? Tem uma única fonte de luz. A gente pode teleportar para lá? Parece. Não, porque vocês não estão vendo o que é. Esse é o maior problema. Eu acho que ele pode castar, talvez, coisas de... Tipo... Você percebe... Que... Pelo barulho, né? Que parece ser um lugar subterrâneo. Uhum. Tipo... Tem o eco, tem tudo isso de coisa assim. E o Rex está gemendo de dor. Ele pode mandar message para o Rexos. Se ele conseguir. Se ele tiver a magia. Pode ser útil, que aí pelo menos o Rexos talvez possa responder alguma coisa. Com certeza. Uhum. Você tem message? Uhum. Deixa eu ver se o... Um message e a pessoa responde de volta ou alguma coisa assim. Responde. Ela tem direito a uma resposta. Uma resposta. Uma resposta. Tipo, dura 10 minutos por nível e você pode ficar conversando. Eu... Tenho. Ah, essa daqui? Um message. Ah, imagina nível zero. Só que ele tem... Ele tem que rolar, porque... Ele... Por caster level, ele tem umas 5% de chance de conseguir fazer isso. Então, são 5 vezes 15. São 50... 75. Rolai. Ops. A Nina não vê no escuro, né? Não. Funcionou. Nada. Que alguém não soltar em mim e funciona. É. Nino... Toma essa poção aí. Não ia... Não ia adiantar muito nesse caso. Por? 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 Por que não? Por que não? Você não vê essa divisão que você tem lá, entendeu? O sensor tem sua... Ah, tá. É do sensor e não da pessoa, né? É. Esse Yor aqui. Eu jurava que era sua. Eu também jurava, porque ele disse que você pode usar Detect Kales, Evil... Ah, então. Sim. Cara, toma essa poção no Dark Video aí. E bora teleportar pra lá. Cara... Parece um lugar... Parece um lugar de pedra. Tipo, uma moção de pedra. Meio avermelhada. Tem uma grade aí na frente. Eu não posso teleportar hoje. Eu já teleportei pra salvar as arpias. Talvez o Peppa possa. Não posso, porque a gente teve que usar todos também pra voltar pra cá. A menos a gente voltou pra cá andando, mas a gente não conseguia fazer isso. Não. Acho. Eu tenho, mas o meu não é a Gerter. Eu vou tentar ver o máximo de detalhes que eu possa. Eu sei que eu tô conseguindo ver que tem... Coelho vermelho. Uma cela. É, não tem muitos detalhes, assim, reconhecidos. É. Na verdade, eu vejo em pique branco, né? Parece uma cela, basicamente, né? No subsolo, pedras, grades. Ah... E... Basicamente isso. Não tem muitos detalhes além disso. É uma cela bem... Bem precária. Segui sujeira em volta e sangue também. Tá. É. Como é que o Rexos tá? Machucado pra onde? Ele também. Olha. Tá. Vamos lá. Eu só usei um pra gente ir pra lá. Eu não usei nenhum pra voltar. Pra voltar a gente consegue por teleporte normal, né? Sim. Aperta pra caramba. É. Então... Dá pra gente ir. Mas não tem como voltar. Foda-se. Cara, a gente pelo menos salva ele. A gente não salva o status dele. Sim, sim. Não, não. Eu não tô dizendo pra gente não ir. Só tô dizendo. Se preparem. Voltar. Talvez não precise ir todo mundo pra... Bom... Caso de merda, mas... De novo. Só tô dizendo. Se preparem. Porque voltar a gente vai ter que usar os métodos mundanos. Voltar. Posso tirar da gente. Com o teleporte. Toma mesmo. Uhum. Ou talvez até o Hogan, não sei. Teleporte normal. É, não. Eu tenho pelo menos três. Sim, sim. Só leva o saco mágico que não é questão de level alto. Uhum. No caso eu teria que... Eu poderia tentar descrever o que eu estou vendo pro Peppa pra ele tentar fazer isso. Mas... Não era bola de pisar? Não era bola de pisar? Pera. É... 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 É o... É o... É o foco da magia. Entendi. Quem vê sou eu. Não... Eu tenho que descrever a cena. Quem... O Peppa não está vendo. Eu acho que a Congreta... Você pode teleportar pra gente se quiser. Deixa que ele sabe que existe no lugar, né? Uma coisinha. Uhum. Tem uma boa noção do lugar. É. Beleza. É... Eu não preciso ver o destino. Só preciso ter uma descrição. Beleza. Nesses casos específicos eu fico perdido, sabe? É muito... Tipo... É uma sala. Eu tô... Ah... Ah... Pessoa, lembra que tá escuro. A gente não vai ver nada se ninguém chegar. É... Toma uma última opção. Nossa. Tô preocupado. Pá. O que foi? Verdade. A gente devia mandar a Ember sozinha. Eu acho que ela não dá conta. E aí, Fih. Agora eu tenho Blind Sight, meu amigo. Blind Sight. Me chupa. Beleza. Só um segundo aqui. Deixa eu ver se tem algum impedimento pra isso. Aí deve estar pensando se tem alguma regra pra gente evitar entrar na sala do boss direto. Tem, que você tá na sala do boss. Tem, que você tá na sala do boss. E você tá aí. É, que a gente tá nas masborras, na verdade, né? A gente não vai estar na sala do boss. Tem, tem, que você tá na sala do boss direto? Beleza, então vocês vão todos pra lá, vejam que vocês estão agora, sem reparar as magias do dia anterior Isso, sem teleporte Beleza Eu só explico que o teleporte tá nas minhas botas, se eu bater as botas, vocês levam ela Eu quase não gastei magia, eu só zerei teleporte, mas fora isso já tem Besire e só gastei meus pontinhos de teleporte, na verdade Beleza, então Então vocês dão as mãos, a Nina escreve a sala pra vocês E vocês teletransportam para o local escuro, onde vocês não veem nada Mas paramos por aqui Justamente porque essa sala não tá pronta Ai, então era por isso que tava escuro Tava no load ainda Tava no load Mas paramos por aqui Muito obrigado pequenos da campanha hoje Agradecer aqui pro pessoal que tá nos assistindo Ao Ace Arlock, ao Blue Sea Quem mais tá aqui, quem mais tá aqui, quem mais tá aqui O Augustelos apareceu aqui mais cedo Tô olhando aqui em cima, se tem mais alguém Deixa eu olhar aqui na lista do distor Eu consigo ver isso aqui ainda, eu não te vi a nossa habilidade De ver a lista da Twitch Tem, tem sim Só que tem aqui na espadinha Na espadinha É, eu consigo ver pela ferramenta do canal que aconteceu no modo moderador Ah, sim, sim Tem o Ace Arlock O Alan Foxlau Aten, Augustelos Blue Ice Carbob 14XYZ Achei aqui Achei aqui O Carbob 14XYZ Comandante do Comandante do Root Que é um bot Electro O Longboard Que é um bot também Ao O Ray VTZ Ao Jamile Ao Ledes 12 Ao Marcelo Zanfins Ao Mr.Doug23 Otávio Codis É você ou gnomo? Não Não, é só gnome do vento O Fire Gnome O Octavio Seguiu a gente agora Ah, legal, legal O C mais 3 O Silicon IBR O Steam Fire Element O Steam Fire Gnome E a Taverna E o RPG Olha pessoal, muito obrigado Tem pessoal do YouTube também Que daí eu não tenho como ver mesmo Então o YouTube é stealth Obrigado E continuamos Agora eu realmente acho Que não sei se na próxima semana Porque é uma dungeon Que vocês entrarem Então talvez eu não consiga Na próxima semana Cara Sem dormir É Gente, exatamente Sem dormir Sem teleporte de volta F*** Pessoas F*** A gente tá indo lá pra buscar o Rexos A gente vai e volta Ó Eu ainda tenho dois smites Gente É só a gente saber Saber os sites É, a gente tem que escrever isso É que eu acho que a gente pegou E elevou um pouco o nível Porque até agora Pôs, cara Ninguém tomou porrada Ninguém tomou nada Né Vamos dar um pouco de emoção Não dava As bruxas Elas queria fazer frescura Em vez de causar dano Né As bruxas morreram Sem fazer nada Né Ó, Nina O bruxa causa dano, Nina O bruxa fez estrela e como? Os raios lá É, eu fiquei com boa Mas a gente Por enquanto tá só aí Valeu aí Essa semana Domingo tem um bocô no Rio Domingo deve ter jogo do Max também Sim E Jofé Tem rolado outro jogo, Peppa? Eu acho que por enquanto não Eu tenho que fazer uma Eu tenho que gravar o O resumo do episódio perdido De Alvorada dos Deuses E logo depois disso Devo voltar a mestrar Beleza Então é isso, gente Brigadão E continuamos aí Falou Valeu, Caio Super fácil dar um gank E o pessoal da taverna Em chamas tá online Tá, vamos dar um gank lá então Vamos dar um gank lá então Vamos dar um raid neles Ô, Caio Oi Deixa eu fazer uma pergunta Como você mudou meus talentos O Caio adora Adora cortar as coisas Das minhas coisas Não deixa até as magias De Half Celestial Corta metade do meu talento Poxa, teatro É Só um segundo Um segundo no gank lá Bora dar um gank neles Pessoal Vou dar uma força pra eles Valeu Até mais Valeu Pode continuar Pode falar Então Eu ia pegar o Blinded Master